Ah, e ae meus amigos, minhas amigas, uma live rapidex aqui, cheguei, chegando e estou aqui, quem vai caçar Levi já vem pra cá, pra onde eu tô, e aí Naruto? Naruto, você caiu ou não caiu, Naruto, ou um pão de queijo, pão com queijo ou um pão de queijo? Um pão com queijo no meu canal, eu sorteio contas, é, contas, levei uma máxima aqui pros meus inscritos, e aí Games, e aí Braia, dá uma olhada rápida lá no Discord, vou olhar, e aí Pedro, e aí Estela, e aí João Alain, beleza? Como que vocês estão, tudo tranquilo? Vou olhar aqui no Discord, tô olhando, tô olhando aqui no Discord, tô de volta, boa, Tião, pode me chamar de caramelo, oh, caramelado, deixa eu ver aqui o Discord, mano, vai, 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 vem, vem, eu é Matheus, eu só vim, mano, manda um nick lá, ô, toca, e aí Gabriel Super Gamer, e aí Pedro XP, e aí Leri Berggin, então que vai caçar Levi, até vou, me aceita por favor, e aí veio os engraçados, manda pra mim pedido, ó, ó, pessoal, seguinte, eu vou caçar, ó, tem um monte de gente no servidor, ó, mas eu vou deixar no servidor só, só quem vem aqui, beleza? Só quem vem nesse trono aqui, vai caçar Levi, o restante aqui, ó, tem uns caras aqui no servidor, eu acho que eles não tão na live, daí eu vou dar chuntidol com os caras aqui, beleza? Beleza? Não conta, ó, se vocês entrarem aqui, não conta pra eles, não conta, não conta, não conta, não conta, hein? Beleza, mano, e aí Stella, Tuca, bora, nisso, Leviathan, 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 mano, Leviathan, mandei meu nome aí, Doug, ou Doug, olá Tuca, não vou poder participar porque o meu computador, ah, mano, pode entrar no seu servidor? Claro que pode, aceita meu pedido, Hippie Indra, ô Pedro, mas você tava se passando pelo outro cara lá, hein, Pedro? Você tava se passando pelo cara que ganhou lá, hein, Pedro? Pode ser ou não, pode ser ou não. E aí, Ednei, tudo bem? Tô indo aí, e aí, Luffy 10G? Eu te, eu te deixo ir, vem, vem, me manda a mesada, palhaco, underline, Tuca, tô falando com ele, vê se ele vai, tá bom, beleza, Tuca, pode ser o seu moderador de live? Pode, Gabriel, mas não pode, não pode excluir mensagem dos voltos, hein, Gabriel, é pra ajudar, hein? Palhaco, não era tu, não, Pedro? Palhaco, underline, Tuca, lá pelo Insta, não é você que tá falando comigo pelo Insta? Ah, aceita meu nome, é Doug, qual o seu nome? Palhaco, underline, Tuca, aí, ó, 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 palhaco, underline, Tuca, mano, ó, esse é meu nick, Doug e o Hip Indra, aí, mano, vou na conta dele, vou mandar, beleza, manda, manda aqui, manda lá pra mim, pedido de amizade lá mesmo, fio, manda lá mesmo, manda lá mesmo, manda lá mesmo, manda pedido de amizade lá, manda pedido de amizade lá, mano, manda pedido de amizade lá, mano, beleza? Manda pedido de amizade lá, mano, lá mesmo, lá normal, Lá normal, mano, beleza Mandei, cheguei Você tem leopardo, eu dou uma mamute Você dá uma mamute? Ah, mano, ó Tô falando O guiador nem sabia E aí, Tuca, pode portal? Pode portal? Pode, pode usar Tuca, você pode mandar o link do Discord? Eu não sei, Gabriel, preciso procurar aqui E aí, Samuel Isaac, manda pedir pra mim, por favor Meu nome é palhaco, underline Tuca Beleza? Meu nome é palhaco, underline Tuca Vou tentar ver se eu participo Quando meu computador carrega Boa, sim, foi eu que falei contigo Mas sabia Que tu tava caçando O ganhador, não entendi nada, não Não entendi nada Não sabia, posso entrar? Pode Pode sim Mano, eu já falei muitas vezes aqui Que é pra entrar Marini, né Já falei tanta vez aqui pra entrar Marini Já falei um monte de vez Um monte de vez Trezentas mil vezes Já que eu falei pra deixar Marini aqui na parada, né Trezentas mil vezes Trezentas mil vezes Já falei essa Já falei pra deixar Marini Eu já vou dar chute e dá o jajar, mano Vou dar chute e dá o jajar Beleza? Deixa eu ver pra cá Deixa eu seguir pra cá Aí, deixa eu sair de lá Os caras tão com muita confusão lá Não gosto Não gosto de tanta confusão Vai, só bora Só bora Só bora Já falei que eu quero Marini Não quero pirata Isso aí eu já falei Ainda batendo em mim não pode E aí, coquinho Pode, mano Palhaco Underline Tuca Aí, Estela Não tô concentrando no seu cérebro Vai tentando Eu já mandei amizade E aí, Samuca Gamer Beleza, Samucão Mano, vou aceitar todos os pedidos aqui, irmão Vou aceitar todos os pedidos Que estão aqui, beleza? É Tô aceitando aqui, hein? Aê, mano Eu não aceito pirata, irmão Não aceito pirata Nem adianta Ó, mano Quem tá na live Quem tá na live Vai ficar lá daquele outro lado, ó Quem tá na live Quem tá na live Vai ficar lá daquele outro lado Eu mandei aquele vídeo E tu perguntou Se eu sou o Twitter Eu falei que sou Ah E aí, Cafinha Cria Eu mandei Olha o dedo Ciderborg VGG Aceita lá Ciderborg Já aceitei, eu acho Já aceitei, mano Já aceitei Já aceitei Já aceitei, mano Ó Quem tá na live Vai ficar lá daquele lado Pera, do outro lado, mano Quem não for Eu vou tirar amizade Eu vou dar chuntidau, beleza? Quem é da live Vai ficar lá daquele outro lado Não vai ficar aqui, não Lá daquela outra pedra, beleza? Senão, eu vou tirar amizade, mano Porque É pra jogar quem tá na live, né? Dá prioridade Pra quem tá na live Depois, mas eu tirei essa amizade É só mandar de novo Eu tô na live, beleza? Quem tá na live Fica lá daquele outro lado, ó Se tiver naquele outro lado Tá de boa Eu vou lá adiciono de novo Pode ser quem for Mas tem que tá lá naquela outra pedra Não conta, ó Não conta, não conta Vocês que tão no jogo Não conta que eu falei isso, beleza? Aceita meu pedido Claro que sim, Pedro Eu já aceitei, já aceitei Já aceitei Vai pro outro lado, mano Vai pro outro lado Quem for tá na live Vai lá pro aquele outro lado Lá pra mim saber quem tá Eu sei Por que que eu não tiver? Eu vou tirar e vou dar Xuntidão Só isso, entendeu? Entenderam? Entenderam? Esse é o negócio Ó Esse cara aqui Já tá vendo que não tá Ó Esse cara aqui Você já vê que não tá Ó O outro aqui Você já vê que não tá Na live, entendeu? Eu quero dar prioridade Pra quem tá na live Não adianta ficar aqui Não adianta ficar aqui Entendeu? Olha lá Bora, bora Quem tá na live Que eu quero saber Ó Os caras aqui Infinity Tuca Depois tu vai entrar no meu jogo Não, não vou entrar não Gabriel Beleza? Hoje eu não vou entrar, mano Vamos lá, pessoal É Só avisando Que Tudo bem Salve, Tuca E aí, Uta Tuca me adiciona Sim, mano Todo mundo, mano Caramelo X Manda lá pra mim Palhaco Underline Tuca Oi 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 Sou O Legal Boa 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 Boa, mano É quem tá do outro lado lá Que eu Vou adicionar Quem tá desse lado aqui Eu não vou adicionar Beleza? Quem tá desse lado aqui Eu vou tirar a amizade E vai jogar Só quem tá lá na pedra Porque daí eu sei que tá na live Tuca Adiciona meu nick É o Molu Manda lá pra mim Ah, desculpa Não tinha Tudo bem Tudo bem, Pedro Não tem problema E aí, mano Tu Tu Trembala no PVP Não entendi Não entendi Oi Richard Free Fire Aí Angelzinho Bora Catacuri Se tiver Se tiver Se tiver sim Se tiver sim Beleza? Tô na live Tô na conta da minha mãe Então quem tá na conta da live da mãe Vai lá pro outro lado Entendeu? Não adianta ficar aqui Beleza, troll Vou ver aqui Deixa eu ver aqui Então, ó Esses quatro aqui não tão, ó O King não tá Não tem problema O Infinity não tá O Monoplay tá O Infinity não tá É Infinity não tá Eu vou abrir espaço, mano Pra quem tá na live O Oro não tá O Samu também não tá Samu não tá Beleza? Deixa eu mandar aqui Pessoal Tô focando quem tá na live Ok? Beleza? Tô focando quem tá na live Então, beleza Então, chegou outro ali Quem que é o Buda que chegou? Quem que é o Buda que chegou ali? Quem que é? Deixa eu ver quem que é o Buda É lá do outro lado, mano Não é aqui, ó É lá daquele lado lá Que eu falei, beleza? Só tem dois, pelo jeito Só tem dois, mano Se tá na live É lá daquele lado, ó Eu só vou aceitar Quem tá naquela pedra de lá, beleza? Eu já pedi Vou aceitar todo mundo Eu sou o Douglas Eu tô na live Lá daquele lado Vou dar chute Vou dar chute em dar o sim E aí, Caramelo Aceitei Quer vir? Aceitei também Lá daquele outro lado, mano Não é aqui Não adianta tá aqui perto de mim, ó Não adianta tá aqui perto de mim, mano Ainda mais Ainda mais de Ainda mais de pirata, irmão Ainda mais de pirata Ainda mais de pirata Menos ainda, ó Lá daquele lado lá Não quero saber quem tá aqui, ó Não quero saber Bora Bora, bora É, não tem problema Se não dá pra assistir Não tem problema Eu vou dar prioridade Pra quem tá na live, mano Beleza? Vou dar prioridade Pra quem tá na live E quem é marine, né? Essa é a prioridade Tudo bem Não tem problema Se não dá pra assistir, mano Não tem problema Ah... Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver Esse Buda que não sobe logo, mano Tá com dificuldade esse cara, hein? Esse cara ali tá com dificuldade Quem que é esse cara aqui Que não consegue subir? Quem que é esse cara? O cara não consegue subir uma pedra, irmão O cara não consegue Eu não consigo ver o nome do cara Não consigo ver... Mano, o pessoal da live Fica naquela pedra lá, mano Ó... Pronto Pra mim fazer um teste Pra ver quem tá na live mesmo, ó Agora vocês vão na pedra da direita aqui, ó Beleza? Na pedra da direita Pra quem vem ver quem é, tá? Na pedra da direita, mano Na pedra da direita, mano Na pedra da direita ali, ó Quem tá na live Vai na pedra da direita ali, ó Ó... Na pedra da direita, beleza? Tô aceitando tudo, mano Mano, mano Eu vou dar chuntidão já, hein? Vou dar chuntidão Beleza? Ele tá brigando comigo Porque eu tô comendo Ai... Atenha atacando É... Eu já vou tirar a amizade De quem tá... Tá pirata, irmão Era quem tá lá na direita, irmão Ó... Lá na direita, hein? Falei na live, hein? É quem tá daquele lado ali, hein? O Samu não tá? Não adianta O Infinite não tá Isso eu já sei Pronto Não tem problema Não tá? Não tem problema, irmão Eu vou abrir espaço pra quem tá Ó... Roda, 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 roda Ó... Chegou mais um É lá na da direita O Ouro não tá também O Ouro não... É lá na da direita, pessoal Aí é a esquerda, filho Ali é a esquerda É a minha direita, filho É a minha direita Isso, mano Ó... Só tem aqueles lá, hein? Deixa eu ver quem que são aqueles lá Ó... É lá na direita, irmão Ah... O Thiago tá indo Beleza Vou dar... Vou dar um tempo, hein? Pra ver É quem tá lá... É lá da direita Olha lá Esses aqui tão vindo aqui, tá vendo? Os caras não tá, mano Ó... Tá vendo? Tá vendo? Como descobre? O King não tá também Beleza, beleza O King não tá Beleza O King também não tá O King também não tá E esse aqui tá Pronto O restante ele tá Deixa eu ver Deixa eu ver agora Quem tá lá Vamos ver Vamos ver Prioridade pra quem tá na live Deixa eu ver É isso mesmo Agora é shooting down, hein? Shooting down Shooting... Do... Já dei shooting down, pessoal Entra, entra, entra Aceitei todos os pedidos, mano Aceitei todos os pedidos E já deixa um tindal Beleza Vai ficar, mano Vai jogar comigo, mano Quem tá no... Quem tá na live Ah, mas não tô na live Ah, pessoal Mas é duro Vou dar pro dar pra quem tá na live, mano É nada mais justo que isso O cara entra na live E o cara pode Ah, então se tiver minha amizade É só mandar de novo Mande mil vezes Que mil vezes eu aceito Ah, lembra da cara Que tirando o ADD De não acabar tirando o ADD Que eu te falei Beleza Meu ADD Rajovoja Manda lá pra mim Palhaque Quando ela me toca Peguei o cálice Boa Tá cheio Ah, é agora que eu vi Que você pegou o cálice Esse coquinho Como que eu faço Pra entrar Samuca É só mandar seu nick Pra mim Palhaque Ou Anderlade Tu, cara Beleza Marini, pessoal Marini Marini Meu pai do céu Marini Marini Toda vez eu tenho que falar Marini Marini Pessoal Entra Marini Entra Marini Que nós vamos caçar O bicho lá Marini 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 Bora, bora Jota Marini, pessoal Não sei porque tem gente entrando Pirata Marini 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 Mano Mano É Marini Se ficar pirata Tiro a amizade E dou chute Beleza Marini Por favor Se não Vou dar chute Nos Pirata Cadê? Vou dar É Vira Marini Vira Vira Marini Vira Marini Vira Marini Vira Marini Vira Marini Não quero PVP agora não Agora eu vou caçar Leviathan O melhor jeito pra caçar no CIA 1 É matando o boss do pirata O boss do pirata O boss do pirata É a melhor maneira É a melhor maneira Você vai naquele boss Eu esqueci qual é aquela ilha Mas é o boss do pirata É o boss do pirata Sentinela É o boss do pirata É a melhor maneira A melhor maneira É o boss do pirata Mano Eu esqueci o nome Se alguém souber o nome da ilha Manda pro cara Mas é o boss que dá mais dinheiro Beleza? E aí Salvador Mateus Tu que aceita Tu tirou Mano Eu falei Eu aceito na live É só mandar aí Vai O que O que Eu te leve Ô André É bom hein Aceita amizade Como que tá o seu nome lá Coquinho Como que tá o seu nome Como que tá o seu nome lá Coquinho Como que tá Lucas É o Lucas Ou é o executo Ou é o executo O executo O executo Mano Tô adicionando todo mundo Mano Eu adiciono todo mundo Todas vezes de novo Adicionar em Salvador Tuca Eu tava marino Mas você acha que não tava na live Mano Porque eu falei que eu ia adicionar Só quem tava na pedra Eu vou no outro lado Beleza Aceita a minha amizade Coquinho Como que tá o seu nome Tuca Eu sou o Edson Meu celular da minha mãe Eu tô no PV Aceita a DD Por favor Me adicionam todo mundo Mano Eu vou adicionar todo mundo Mano Todo mundo eu adiciono sempre Mano Beleza Beleza Tá tudo adicionado Mano Tá tudo adicionado aqui Mano Eu tirei a amizade Porque eu falei assim Quem tá na live Eu quero ver quem tá na live Quem tá na live Vai na pedra tal Eu falei assim Entendeu Daí o Gusto não tava Não tem problema Eu aceito de novo 30, 50, 70, 80 vezes Eu aceito de novo Não tem problema Eu sempre aceito de todo mundo De novo 700 vezes 70 vezes 7 Tuca Já tamo na tiki Boa Lucas Ô Lucas Eu acho que eu já aceitei você Lucas Deixa eu ver aqui Mas manda pra mim Palhaco Underline Tuca Mano Manda pra mim Ó Infinity Aceitei o Infinity Mano Eu aceito de todo mundo Eu só Eu só fiz um teste Falei Quero ver quem tá na live Vai lá pra direita Ó Já somos amigos Lucas Já somos amigos Aceitei de todo mundo Pedro E aí Vídeos engraçados Acabei de dar chute Mano Acabei tu que você é muito humilde É nóis Antony Você que é legal Aceitei de todo mundo Mano É Você me Totei Não entendi não Elisângela Não entendi não Elisângela Vamos aqui Vamos ver se dá pra pagar Aqui Tem um Ceabiche aqui Tem um Ceabiche Aceitei todos os pedidos Desculpa Não tem nada Elisângela Eu até pedi desculpa De nada Eu tô em paz Não tô bravo com ninguém Eu tô em paz Tô num dia muito bom Tô num dia muito bom Tô feliz Tô sempre feliz Tristeza não é comigo Deixa eu ver Não sei Alguém Sem condo Alguém sem condo Alguém sem condo Alguém sem condo Tuca tira o gumarine Mano Tem que dar agora Esperar irmão Eu adicionei todo mundo Mano Adicionei todo mundo Eu tô sem condo Tenta pagar Tenta pagar Tenta pagar Tenta pagar Vamos pagar primeiro Depois pego o barco Tchê Ô mano Vamos pagar primeiro Depois eu pego o barco Vá gastou Que eu consegui leopard Nossa Eu tenho três leopard Eu tenho três Filho Cara agradeço Mas eu tô com três leopard Eu tô juntando Pra comprar um Kitsune Eu compro Tá cheio Vai tentando entrar Salvador Uma hora Abra o espaço Deixa eu ver Eu não tenho frag Eu tô sem condo Vai de Fox Tenta pagar então Paguei uma O Naruto pagou uma Tem 8k de frag Vai tentando pagar Paguem Até Liberar ele Vamos lá Paguei mais uma Nós não tão pagando O Fox pagou outra Tão pagando aqui Vamos ver Vamos ver Vai Eu também Meu sonho Levinha Vamos Vamos mais hoje Por que você foi Desumilde Não sei mano Por que eu fui Desumilde O que aconteceu Vocês tem uma mania De humilde Desumilde Tem quase Tá bom Melhor Tuca Por que você foi Desumilde Não sei Por que que eu fui Não sei Tem no sentido de frag Tudo bem Pagaram Deixa eu ver Não espalmou Está solta Beleza Está solta Bora 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 Toda vez Esquece Pra onde que fica Pra cá Pra cá Por que O que aconteceu Me explica Tuca Se você sair Mais Vou entrar No meu Tudo bem Mano Eu tô com 497 de frag Oh Mano Bora O Orochinho Que vai pilotar Deixa eu segurar Aqui pra ele Ele que vai pilotar Como que tá o nome dele Aqui É o do bolinho Ah é o desgosp Cadê o desgosp Cadê tu desgolpe Cadê tu desgolpe Ah ele aí Vai Deixa eu pegar o meu barco Porque começa Começa isso daí Deixa eu pegar o meu Porque o meu Eu sei que não vai resetar O meu Eu sei que não vai resetar Então deixa eu pegar o meu aqui Deixa eu pegar o meu Porque o meu Eu sei que não reseta Eu sei que a internet Não vai cair Pronto Esse aqui Dei Dei Esse aqui Pega esse daqui Cadê o dei Olha lá O dei Cadê o dei Aí pronto É esse barco aqui Que a gente vai Pronto Eu tô Tuco Eu troco o leopardo Por dogo Vendo o espírito de control Tô em um 3 Eu só tenho 2 mil Ó 2 mil Tá bom Alguém sai Ó mano Só falta um coração Pro cara pegar Mano Ó aqui Eu tenho Eu parei de fazer item Porque eu já tava com Nove pergaminho E tá chegando a atualização Eu tô guardando os itens Aqui Sei lá Que dá pra fazer alguma coisa Ó Tô com 50 scale Ó 50 scale De 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 Leviatã Ó 33 olho 99 Tote 93 É Asa da abelha É 15 desse negócio Eu preciso pegar o negócio Eu preciso pegar o negócio Na outra ilha Irmão É Oi Vai só Não Vou bastante hoje que der Quero Quero pesquisar O que que você quer pesquisar Kelly Souza Não sei mano Não sei o que que você quer pesquisar Mas se eu puder te ajudar a pesquisar Eu te ajudo mano Quer pesquisar o que? Ah Você quer participar Ai Pesquisar O que que o cara quer pesquisar? Vai dar chuntidão Depois eu vou mano Acabei de dar chuntidão agora Nesse exato momento Nesse mato momento Nesse mato momento Nesse exato momento Acabei de dar chuntidão Desligar a aula? Por que desligar a aula? Não Não tem nada a ver isso ai não Por que desligar a aula? Não Nada a ver filho O cara vai desligar a aula por que? É Ah tá Eduardo Freitas Vou ter que dormir Boa noite Du Como uma política Que? Como uma política? Não Não entendi Não entendi Quer pesquisar? Vai Manda Pesquisa E ai O que que aconteceu? Você não falou ainda filho O que que aconteceu? Que eu sou desumilde Você tá nessa história ainda E não disse por que Tem que ser mais claro ai Ai Errei tudo aqui Errei tudo Mano Os caras não pulam do barco É sempre essa mesma história Nossa mano Eu vou tirar dano desse tubarão hein Eu vou tirar dano desse tubarão mano Eu tô de coroa mano Eu tô de coroa irmão Nossa Ah lá Os caras não pulam do barco Já começamos bem Já começamos com um time muito bom hein Nossa mano Levo 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 Terror Shark Pra lá Irmão Olha lá quanto negro no barco Ah mano Vou ter que tirar a amizade daqueles caras ali hein Vou ter que tirar a amizade daqueles caras ali hein Ai não dá Ai eu vou começar a cobrar Pra aí matar o Leviathan Vou ter que começar a cobrar Porque os caras ficam no barco mano Vou começar a cobrar uma fruta mítica Porque os caras Os caras querem ficar no barco mano Ai não é caçar o coração Ai é pegar o coração de graça Sem fazer nada 50 negros pendurados no barco lá Mano como é chato esse bicho Ai agora acertei ele Agora ele tá encrencado Agora ele tá encrencado Agora ele morreu Agora acertei a lava nele Ai ó Aê o roxinho Ó os caras não pulam Era só pra ficar o roxinho no barco hein Hum Cadê É Tchau Tchau Eduardo Boa noite Bom descanso Oi Tuca Na próxima Eu posso ir Cara o que é sim Richard Tuca Qual a fruta mais rara da sua conta É uma Leopard E aí Isaías Tuca lembra de mim Cara o que sim Isaac Barbosa Tuca Quando você vai sortear a conta Eu já sorteei mano Ou você me tirou de amizade E eu não consegui Ah mas é só mandar de novo mano Aqui no meu canal Todo mundo já sabe mano Que eu tiro amizade e boto Porque eu não consigo filho Decorar 300 nomes Não tem como filho Não há na face da terra Um youtuber que consiga irmão Eu tirei o seu nome É só mandar de novo Você entra de novo filho É assim que funciona Ô moço Ô moço De Rig Luffy Não sei o que é isso E aí seu palhaço Tudo bem TDDT TDDT Tuca você me dê sorte Porque eu só Acho o miranjo Quando você tá no server Porque eu tentei É sério Só quando eu tô no server Nossa Olha quanto dinheiro Jogado fora Deixa eu mandar aqui Quanto dinheiro Deixado Para trás Quanto dinheiro Deixado para trás Nossa Que tristeza Ô Larry A sua mensagem Foi apagada Tuca me tirou Da amizade Ah mano Mas não tem culpa irmão É Só manda de novo Olá tio Tuca Eu sou novo na sua live Vi você caçando E gostei do senhor Então eu estava muito interessado No estilo do sangue Mas não Tenta entrar aí irmão Manda lá Manda palhaar com a Andrana e Tuca Você tem a chance de entrar Oi João Alain Alain Chegou atrasado Alain Tem que ser rápido Os caras não esperam Eu acho que eu caí Não é eu que pilota o barco irmão Eu só ajudo Mano A gente vai mais A gente vai mais A gente vai mais Só que eu dou prioridade Lucas entrou em pirata de novo Lucas do céu Lucas do céu Tu entrou pirata de novo mano Mano Lucas Lucas Você está Pirata de novo mano Pirata Pirata de novo E Pirata não amor Pirata não amor O cara está de pirata de novo mano Você acha que devo comer drago Não Eu acho que não A não ser que você Você não tenha drago Se você não tem Eu vou explicar pra você Você pode correr o risco Demorar um mês De atualizar a drago E a sua drago Fica aí parado Aí Não vir atualização E você tem que conseguir Uma outra drago Se você quiser trocar de fruta Se você já usou ela uma vez E já Pegou a maestria Pra se transformar no dragão Agora tipo assim Eu esperava um pouco mais mano Pra ficar mais perto Da atualização possível Quando você vê Que os caras falam assim Tá lançando Tá lançando Daí você vai e come Porque eu não sei Eu não confio Pra mim a drago Pode lançar daqui um mês Daqui amanhã Pode lançar daqui dois meses Entendeu Depende disso O que você vai fazer com ela Tu que você tem tripulação Tem Mas nem uso muito Pode falar seu nome Está fixado nos comentários Mano Palha Quando ela me tuca O Mirai Beleza É privado Arthur Gatos Oi tio Cara comecei a jogar Por você obrigado Me Jogar Porque Ô Que isso mano Arthur É nóis Arthur É nóis Arthur Gatos Você é um gatão Só que Só que Quanto você está no sério Porque fiquei tarde Sério mano Não achou Que coisa Tu que Quando vai ser a próxima Ó Vamos tentar hoje mesmo Quando acabar esse aí É Vai ter já o próximo Ou Interredi Entendeu Depende mano Agora se você já tem a dragon Já pegou a maestria De transformar em dragão Porque demora Entendeu Aí a chama Demora mano Demora achar Se você já pegou Entendeu Se você já pegou mano Se você já pegou É uma coisa Agora é outra coisa Se você vai pegar Entendeu Aí que está Essa é a grande questão Mano Lucas ainda é pirata O que você me oferece Na leopardo Tuca Eu tenho leopardo 3 Tuca lembra de mim Cara que assim Enzo Como que você está E o 3 é o par De mão Fazer o que Com mais uma Ah Poxa Tuca Vai ter mais Você está chateado Ainda com isso Seja alegre Seja o tempo todo Feliz É a melhor coisa Que você faz Cadê as partes Que ainda não achei Cadê as partes Que ainda não achei Não achei uma parte Do corpo Ah está ali Está ali Está lá Está para trás Aqui ó Achei Agora já era Fio Estão encrencados Comigo Nossa mano Eu de Aí sim Vou dar muito dano Aqui Ó Vou dar muito dano Irmão Vou dar muito dano Ó mano Ó Ó Só vamos Isso Nice Olha isso Irmão Ó Ó Ó Mano Eu estou com a coroa Do Oliviatan Coroa do Oliviatan Dá muito dano Irmão Coroa do Oliviatan Dá muito dano Bora 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 Olha isso Olha o dano Que eu dei Nisso aqui Nice Nice Errei Mano Errei Eu achei que ele ia para cá Ele foi para o lado Vacilão Faz isso não Aí Agora vai Agora vai Agora vai Nice 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 Para cá Ó Tem aqui Bora 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 Só vamos Pessoal Quem quiser vai no próximo Mano Esse Lucas está pirata ainda Mano Esse Lucas ali está pirata ainda Mano Não pode Pessoal Não entra pirata Pessoal Por favor Pessoal Eu faço isso para evitar briga Mano Os caras ficam brigando Mano Nossa Mano Não tem como Magma é melhor mesmo Tem como Tem como Nossa Aqui eu errei Aqui Tem como Não Magma é melhor Tem como Não Deixa para cá Aqui Jogar aqui Bora Ó Ó Ó Ó Ó Olha o tanto de dano Que dá Mano Ó Olha o V Aqui Ó Olha o V Mano Quanto que eu vou tirar Irmão Olha o C Olha isso Olha isso Ó Mano é muito dano Mano É muito dano Mano Ainda tem o F Sabe Até o voo Se você souber atacar Ó Você acerta a dano No bicho Mano Só boa Irmão Quem não foi nessa Vai na próxima Quem não foi nessa Vai na próxima Só vamos Só vamos Só vamos Ui Ui Bora 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 Só vamos Só vamos Isso Nice 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 Receba Ó Chegou um dragão Aqui Chegou um dragão Aqui Mano Deixa eu voar Deixa eu voar Deixa eu voar Mano Acho que tem outro magma Aqui irmão Não tem só eu de magma Não Nossa Aí fez eu voar Aqui Bora 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 Cadê Foge não Filho Nossa Que bicho Fujão Vem pra cá Vem pra cá Aí Agora eu mato Já era Eu tenho o combo todo E eu tô em cima dele Aí já era Morreu Não tem como não Combo inteirinho nele Ó Só mais um pouquinho Já era Morreu Nice Só mata Só mata Só mata aqui Só vamos Tem outra parte ainda? Acredito não que tem outra parte ainda Tem outra parte? Que eu não tô chegando não Ah Tem outra parte Vamos ver se tem outra parte Não tem não Tem outra parte não Mano Acho que é aqui mesmo Ah é aqui mesmo Tem outra parte não Só bora Só bora Só bora Bora mano Detesto essa magia desse bicho aí Irmão Pera aí mano Para com esse Irmão Para com esse Irmão Só da paz Ó Já era Morreu Agora ele vai ver o que é dano Agora ele vai ver o que é dano Irmão Já fugiu de novo Já fugiu de novo Cadê ele cara? Cadê ele? Sumiu Sumiu Ah ele aqui Ó na cara Leva na cara Ah mano Afundou né Medroso Medroso Lá vem ele ó Lá vem ele ó Ó Cheguei filho Tentando acertar um V Mano Tô conseguindo acertar um V No cara Aí aí Agora foi Agora foi Nice 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 Ah mano Toda hora que eu vou usar essa magia Ele foge Toda hora que eu vou usar essa magia Ele foge Nossa errei tudo Errei tudo Errei tudo Aí acertei 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 Só bora Só bora Tá quase Tá quase Será que alguém já pegou o barco irmão? Será que alguém já pegou o barco? Será? Acho que não hein Ó Tô com o combo todo Só bora Só bora Morreu Ai mano Não acredito que você morreu pra água irmão Você tava com que fruto irmão Você tava com que fruto que você morreu pra água Bora 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 Aí aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Cadê 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 Aí 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 Vamos 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 Aí Nice Aí 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 Boa 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 Aí Vai Vai Bora Irmão Aí sim Irmão Bora 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 Isso Isso Mano Falta pouco Falta pouco Mano O cara morreu pra água Irmão O cara morreu pra água Mano Acredito não Não é mano A gente tá acostumado com a conta da gente Mano A conta da gente sempre cheia das coisas, mano. A conta dos outros não tem nada. Aí, 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 aí. Boa, nice, nice. Tá com V aqui. Ah, mano, fugiu. Ladrão. Ladrão fugiu, mano. Aí, acertei. Vai, 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 vai. Tá quase, tá quase. Falta só... Olha, 90k. 90k de vida, hein. 90k de vida. Só bora. 70, 60. Será que alguém já tá pegando o barco, mano? Tô achando que ninguém tá pegando o barco, hein. Tô achando que ninguém tá pegando o barco, hein. Tô achando que ninguém tá pegando o barco. 30 de dano, ó. Deixa eu subir aqui. Nossa, 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 mano. Tô no chão, não consigo levantar, mano. Aí, agora vai, agora vai, agora vai. Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Aqui, 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 aqui. Que bem na minha cara. Ah, ele morreu. Ah, ele morreu. Acertei tudo, ele. Aí, morreu, morreu. Sem chance. Sem chance. Nossa, mano. Aí, boa, boa, boa. Aí, só bora. Cadê o barco agora? Cadê o barco, mano? Agora é o barco que eu tenho que achar. Aqui. Não, aqui o coração. Coração tá aqui. E o barco, e o barco, e o barco? Parece que já pegaram o barco, hein. Nossa, mano. Dá pra enxergar nada, mano. E aí, Anzo. Vou aceitar todos os pedidos, pessoal. Só ter calma, tá? E aí, João Gabriel. Cadê, mano? Será que pegaram o barco? Eu tô achando que ninguém procurou o barco, hein. Vamos ver se eu acho. Ah, o barco. O barco. Cadê o barco? Mano, ninguém tá procurando o barco, mano. Toda vez você estoura, mano. Os caras não procuram, mano. Os caras esperam, mano. O coração sumir pra procurar o barco, mano. Cadê o barco, irmão? Os caras não tão procurando o barco. Ó, tem dois caras lá, só sentado. Em vez de procurar o barco, irmão. Aí é duro, hein. Aí é duro, hein. Dois caras lá sentados. Não procuram o barco. Na hora que achar, já era. Acho que esse barco afundou, hein. E aí, picha ninja. E aí, Draiz Enix. E aí, Pedro Henrique. Já li o comentário de vocês, tá? Calma aí. É, mano. Perdemos. Os caras não ajudam, mano. Os caras não ajudam a procurar o barco, irmão. Aí é duro, hein. Aí é duro, hein. Aí perdemos o barco. Ah, mano. Que relaxo, mano. Já era, filho. Perdemos. Não pega mais. Agora, agora, filho. Agora já era. Tarde demais. Ah, mano. Tarde demais, hein. Tarde demais. Perdemos o barco. Mais uma vez. Mais um coração que não é perda. Deixa eu ver aqui. Aí, Pedro Henrique. Tuca aceita o pedido. Vou aceitar. Palhaço, Tuca. Manda salve aí. Fazendo um favor. Mas tira uma dúvida. Quando vai demorar... Acho que não ganha título, não, mano. Não lembro. Não lembro, mano. Salve, Drão. Tudo bem? Oh, Pichina Ninja. Tuca aceita meu convite. Vou aceitar, mano. Tuca, se eu for sortear mais uma conta, leva o máximo, por favor. Tuca, podia me doar uma Buda? Achei. Boa. Já respondi, né? E aí, Marcos? Os raios sucaneiam muito, velho. Ah, mano. Entendi. Tuca, quais pessoas que estão no servidor? Falei pra mim, por favor. Tuca, quais pessoas que estão... Ah, mano, tem um monte de gente aqui, Inzo. Tuca aceita o pedido? Vocês são todos pedidos, mano. Manda lá, mano. Palhaco, Anderani e Tuca. Isso. Perdemos o coração. Mais uma vez, irmão. Mais um coração, irmão. Que não é que perdeu, mano. Mais um coração, mano. Que não é que perdeu, cara. Mais um coração que não é que perdeu. Chute em Dow, hein? Chute no Dow, hein? Vou dar chute no Dow aqui, hein? Por favor. Vou aceitar o pedido, irmão. Vou aceitar o pedido agora, irmão. Todo pedido que tiver aqui, vou aceitar, mano. Todo pedido que tiver aqui, vou aceitar, mano. 20 anos pedindo... 20 anos. Oi. Oi. Bora. 20 anos pedindo pro cara virar... Virar marinheiro, o cara não vira, irmão. Mano, é, mano. Mas ninguém pegou o barco. É sempre assim. Os caras esquecem, mano. Pichin Ninja, aceitei. Cizente, aceitei. Aceitei The Shark, o Sunny e Edson Melo. Aceitei todo mundo aqui, hein? Aceitei todo mundo que tava aqui, mano. Ele me não... Aceitei. E aí, Lucas, Tuca, qual o teu link? Meu link é esse, fica só nos comentários. Palhaco, underline... Palhaco, underline, Tuca. Vou dar shooting, tá? Agora eu vou dar shooting down, hein? Shooting down. Vou dar shooting down. Deixa eu entrar aqui no servidor? Pra mim dar o shooting down, pessoal. Vou dar o shooting down, hein? Deixa eu só fechar aqui o servidor antes. Pra não entrar as mesmas pessoas de novo. Pode entrar mais misturado agora, hein? Vou dar shooting down. Mas só não é pra entrar pirata, mano. Se você entrar pirata, eu dou shooting down e tiro sua amizade, mano. Já é combinado, mano. Já é combinado, viu? Aceitar amizades. Amizades aceita. Vou... Vou dar shoot. Ok? Avisei na live. Avisei na live. Vou dar shoot. Avisei na live, beleza? Deixa eu aqui dar um B aqui. Deixa eu ir pra lá. Deixa eu ir pra lá. Eu gosto sempre de ir lá pra mansão pra começar. E aí, Wilter Road. Arthur, tu que você já... Já pegou... Não peguei ainda, mano. Precisa. O senhor vai dar shoot. Eu te dou. Acabei de dar agora. Anthony, vou dar agora. Qual que eu arraça mais forte? Ah, mano. Depende, cara. Pra quê, mano? Por exemplo, a Shark. Pra mim, a Shark... É melhor pra caçar eventos marítimos, por exemplo. Eu acho, cara. A Shark já foi muito boa. V4, né? Já foi muito boa pra V4. Agora tá meio... Foi nerfado, né, mano? Mas acho que o mais forte, depende do que você vai fazer, mano. Agora que eu acho muito roubada é a Grow, mano. A Grow... A Grow eu acho uma das mais roubadas, mano. Pelo menos é a minha opinião. Tuca com a rascada. Troca Spirit, Portal e Fênix. Ó. Aê, Tuca. Aê, Cão Ancilva. Tuca, dá shoot down agora, mano. Vou dar shoot down, hein? Olha lá. Shoot down. Shoot down. O mais fácil, irmão. O mais fácil conseguiram fazer. Mano, o mais fácil, porque perder o coração, irmão. Eu tenho que fazer isso. Porque assim, eu tinha que ter saído. Eu mesmo. Eu mesmo procurar o barco. Porque ficar esperando os outros não dá certo. Eu esqueci disso. Toda vez eu fico esperando os outros e eu perco o coração. Eu venho sem coração. Não. Me adiciona. Adiciona todo mundo, mano. Manda olhar. Palhaco, Underline e Tuca. Você é o mestre das chamas? Você é o mestre das chamas? Se você é o mestre das chamas, ele está adicionado, beleza? Se você é o mestre das chamas, ele está adicionado. Se entrar pirata de novo, mais gente, eu tiro amizade. Eu sou o anjo quatro, mas apenas estou com um forma. Tuca tem Buda, Tuca. Você já matou o cataculho? Já, já matei sim. Algumas vezes. Algumas centenas de vezes. Não, centenas não, né? Mas dezenas matei já. E aí, Matheus? Tudo bem, Matheus? Como que você está? Tranquilão? Ui, lá vou eu. O Ripizulis. O Ripizulis já entrou. O marinheiro, hein? Tem o marinheiro que já... Deixa eu ver aqui nessa loja. O que tem pra nós aqui? Deixa eu ver o que tem na loja. Tuca, meu, serve? Calma. É, Tuca, eu estava com aquele suni na mão. Ah, mano, eu avisei, mano, que eu estava dando frutidão, mano. Não vem, não. Vem, não. Eu avisei. Eu avisei cinco minutos antes e eu avisei. Vem com essa história, não. Vem com essa história, não. Porque cinco minutos antes eu avisei. Vou dar shooting down. Avisei na live. Escrevi lá, mano. Meio que eu sei, não, mano. Aí, pedido Tuca, aceita o pedido, mano. Aceitei todo mundo. Manda lá, palhaco, manda lá, né, Tuca? Vou abrir o server, hein? Fica ligado. Aceita meu pedido. Aceita a amizade. Abre o server. Manda salve para a Maísa. Salve, Maísa. Aceita meu pedido, mano. Aceita todo mundo, mano. Qual o nick que eu não entrapalhar com o underline Tuca, mano? Nem vê, mano. Eu avisei que é dar shooting down. Toda vez eu aviso. É, opa, meu YouTube preferido, tudo bem? E aí, Victor Oliveira, tudo bom com você? Mano, tô aceitando todos os pedidos de amizades aqui, mano. Tô aceitando todos os pedidos de amizade. Mano, eu sempre aviso que eu estou dando shooting down. Eu aviso, ó, vou dar shooting down. Vou dar. Eu avisei, eu avisei. Eu avisei. Estou sempre avisando que vou dar o shooting down. Estou sempre avisando. Vai, 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 vai. Tirei mais uma amizade. Tirei mais outra amizade. Tô adicionando aqui as amizades agora, hein? Ah, pedidos. Aceitei. Aceitei mais quatro pessoas aqui, hein? Pronto, aceitei mais. Vou abrir aqui, hein? É... Ô, Tuca, sou do Zia 3. Eu sou do Zia 3. O Zia 3 tem que ser, mano. Tuca, aceita. Aceitei todos os pedidos. Eu não consegui. Tá fechado. Abro o server. Tô nervoso. Vou abrir agora apenas Marinha. Sim, pessoal. Marinha, Marinha. Vou abrir o server agora. Vou abrir o server. Oi. Oi. Tá na live. Tá na live. Cê tá na live, querido? Cê tá na live? Como é o nick? Palhaco, Anderlani e Tuca. Tuca, paguei uma leoparde no giro me inscrevendo. Ô, mano. Uma leoparde no giro me inscrevendo no seu canal. Ô, que sorte, mano. Vou abrir, vou abrir. Beleza. Vou abrir aqui agora, hein? Vou abrir aqui agora. Vou abrir aqui agora. Nesse exato momento estou abrindo o servidor. Estou abrindo o servidor. É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove e é dez. Abriu. Precisa ficar não. Fica não. Vai dar certo. Já abri, beleza, pessoal? Tá aberto. Fica não. Vai dar certo. Vai dar certo. E calma. Não tá aparecendo igual a última live. Não tá, faz igual na última live. E aí, João Eric, consegui recuperar a conta. Tuca. Boa, João Eric. Lucas. Ai, sim, consegui, João Eric. Olha o vídeo lá, João Eric. E aí, Jeová dos Santos. Aceito. E aí, João Luiz. Espera. E aí, João Alan. Mano, é só mandar os pedidos, mano, que eu aceito todo mundo, mano. Vocês, quem tá chegando na live, não sabe. Mas eu sempre aceito todo mundo. Eu tiro quem tá FK e aceito novos. Beleza? Eu sempre tiro quem tá FK e aceito novas pessoas, mano. Então, tem espaço pra todo mundo aqui. Eu vou tirando amizade, quem não tá jogando no momento, e adiciono quem tá online. É apenas isso. Ai, então você tirou minha amizade. É só mandar 300 vezes de novo, que 300 vezes eu aceito. Beleza, pessoal? É só mandar lá o palhaco, o underline e o Tuca. Ai, João Luiz. Fala, João Luiz. Oh, está cheio, mas já tá cheio. Oi, fã de Blocks Fluid. Oh, louco, mas já encheu. Acredito não. Quer ver que tem um pirata aqui? Sempre tem um pirata. Mas tem três pirata. Mas já tem três pirata. Por quê? Deixa eu mandar aqui. Porque já tem três pirata. Por quê? Por quê? Por quê? Porque já tem não marine. Não pode escrever pirata nesse jogo. Não pode escrever pirata, mano. O que é isso aqui? Ó, mano, não vai nem ver as frutas aqui, hein? É, esquecer. Esquecer. Acho que esse aqui não posso amarzenar. Deixa eu ver. Não posso. Esquecer. Deixa eu ver a like se eu posso. Amazernar. Não posso também. Vixe, eu vou encher de fruta, mano. Desse jeito eu vou ser o rei das frutas. Ah, é o rei da fruta. Na próxima eu entro. Tenta, mano. Vamos fazer de novo. Tô entrando. Vai tentando, pessoal. Eu dou espaço pra todo mundo, mano. Eu vou guardar as frutas lá. É fruta da Falco. Várias frutas, mano. Ó, hippie máfia. Já tá querendo perder a amizade. Ah, hippie máfia. De novo. Justo a você, hippie máfia. Gente, entre de marine, velho. É, marine. De marine. Aceita, dedê. João Luiz. Aceitei todos os pedidos que tinha aqui já, mano. Já aceitei todos os pedidos que tinha aqui, mano. Já aceitei todos os pedidos, irmão. Todos, 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 todos. Todos os pedidos, irmão. Já aceitei todos os pedidos aqui, irmão. Aê. Tá cuidado aí, irmão. Que eu vou sortar aqui, hein. Soltar, né, esconderijo. O cara tá pegando, que adianta. Soltar aqui, ó. Alguém tá pegando. Soltei mais uma. Solta aí, ó. Solta aí. Não dá pra mim, não. Solta aí. Pra quem quiser, pega aí, ó. Solta esse aqui também. Soltar. Agora eu reinicio. Se alguém colocar em mim, perdeu a fruta. Porque eu reiniciei. Eu tava botando, não era pra botar em mim, não. Aê. Já tô pra cá. Ó como que aqui adianta o rolê, ó. E você sai mais perto da porta, ó. Aê. Aê. Olha isso, pessoal. Olha que legal ter filho. Ó, ó. Olha que legal ter filho. Ó como que a minha filha chegou aqui, ó. Ó como que a minha filha chegou aqui, ó. Com o capacete. Tá capacete, ó. Chegou com o capacete aqui na live. Ah, o capacete dela, mano. Ah, o capacete dela é um balde. Vai morrer sufocado. Não. Tira esse balde da cabeça. Bora, bora. Já tô indo pra lá, hein. Onde que é o caminho mesmo? É pra cá, é? Pra cá. Só vamos. Só vamos. Só vamos. Só vamos. Ixi, já tomei um Z do Dragon aqui, hein. Bora pra tequip, porque eu acho que a gente vai ter que matar eventos marítimos, hein. Acho que a gente vai ter que matar eventos marítimos, irmão. Bora, bora, bora. Já tô indo. 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 Desceu. Desceu. Ó. Leve lava. Aí. Ó. Já pegaram um barco ali. Nem preciso pegar o meu. Nem preciso pegar o meu. Aí é bom. Aí é bom. Aí gostei. Ó. Deixa eu sentar aqui, King. Valeu, King. E aí. Vídeos engraçados pra mim. Ele trouxer gente que quer entrar. Mano. Eu abri espaço agora. Deixa eu te dar. O Tuco, eu acho que vou parar de assistir as lives. Eu não. Quanto mais o Bloxfuzio só fica. Ah, mano. Que pena, cara. O bom. Eu consegui entrar, mas também ainda tenho muito tempo pra isso. É, pessoal. Vai tentando, pessoal. Meu dedê. Pessoal. Todo mundo, mano. Eu abri espaço aqui pra assinar todo mundo, mano. Tem um tal de T-Rex e um tal de Luffy aqui, hein. Tem um tal de T-Rex e um tal de Luffy. É isso? É isso? É esses aqui que é pra adicionar? T-Rex e Luffy? T-Rex e Luffy. T-Rex e Luffy. Eu abri espaço aqui, hein. O T-Rex e pro Luffy. Beleza, mano? Só vamos lá. Só vamos que é nóis. Vamos que é nóis, que heróis. Vamos lá, vamos lá. Tô tirando amizade aqui e aceitando os novos, hein. Tirando amizade e aceitando os novos. Vai, vai, vai. Aí, aí, Cito. Que obrigado por não usar dedê. Mano, eu sempre tento dar espaço pra todo mundo, mano. Entendeu? Eu sempre tento dar espaço pra todo mundo aqui, mano. Eu não escolho. Eu não faço assim, ó. Vou escolher esse daqui porque esse aqui é mais bonitinho. Vou escolher esse aqui porque é mais fofinho. Não, vou escolher esse aqui porque esse daqui é mais legal, mano. Não faço nada disso, mano. Então, nem adianta. Até dá conta, mano. Eu não escolho, irmão. Eu faço questão de nem ficar escolhendo. Eu faço questão de nem ficar escolhendo quem, 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 quem é pra ganhar, irmão. Eu não faço nem questão, mano. Eu só pego e adiciono e abro espaço. Quem conseguir entrar, joga. Quem não conseguir, tenta depois. Quem não ganhou, ganha depois. Porque é assim que eu faço, irmão. Não escolho ninguém. Ah, vou escolher. Vou escolher aquele porque aquele me deu a espada tal. Ah, não. Vou escolher aquele porque aquele fez aquilo pra mim. Não, pessoal. Não faço nada disso, irmão. Adicione todo mundo indiferentemente, hein. Vamos ver se os caras vão conseguir pagar aqui. Vamos ver se os caras vão conseguir pagar aqui. É, tur, manda dedê, mano. Acertei todo mundo, hein. Palhaco, né, tuca, tuca. Minha dedê, por favor. Sim, Victor Levedo. Manda pra mim lá. Ah, dele pra quem repetiu. Fala pra sair. Ah, mano. É duro falar pra quem repetiu. Mas os caras que tiver aqui agora, que tiver feito, eu vou tirar, viu? Beleza? Quem tiver, é, quem tiver aqui agora, eu vou tirar depois, tá bom? Eles não vão fazer na próxima, hein. Esses aqui que estão, ó, pegando o coração ou não, eu vou tirar esses caras aqui. Vou dar espaço pra novo, beleza? Pode, peraí, pra alguém sair. E aí, João Vieira, mano, palhaco, underline, tudo. Tuca, tuca, fala, saindo, entrando, toda hora, aí, desconectado. Quem pode? Mandei. Manda lá, pessoal, que eu aceito a amizade de todo mundo, mano. Pedido de todo mundo. É só mandar. Pagaram? Paguei em três. Eu tô em condo, filho. Eu tô em condo. Deixa eu ver se eu tô em condo. Tô em condo. Estou em condo. Estou em condo. Estou em condo. Eu estou em condo. Estou em condo. Eu estou em condo também. Estou em condo. Estou em condo. Bora, 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 bora. É, por favor, server, tá cheio pra alguém sair. Sai alguém, por favor. Dá espaço pros caras entrarem. Entrar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O King entrou, ó. Pessoal, o server não tá cheio. Tem gente entrando, mano, ó. Tem gente entrando no server. O server não tá cheio. Vamos lá, vamos lá. Eu também estou em condo. Vai, pessoal. Mais um, mais um. Vou deixar a nova pessoa pegar o coração. Olha lá, o King Miguel vai sair. Ó, alguém já vai sair, pessoal. Entra, entra, pessoal. Vamos, 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 pessoal. Alguém tá saindo, pessoal. Tenta entrar. Ó, alguém saiu. Ó, eu vou pagar porque eu não tenho. Vou deixar essa pessoa alegre. Olha lá, olha lá. Alguém já tá saindo, pessoal. Vamos, 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 pessoal. Alguém ajuda a pagar, mano. Eu estou em condo, mano. Estou em condo. Vamos, 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 pessoal. Paga. Vamos, bora, bora, bora. Aí, vai, 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 vai. Entra, entra, entra. Vai então. Boa, boa, salvador. Tenta pagar. Tenta pagar, T-Rex. T-Rex, tenta pagar. Tem. Não. Tem. Tem que pagar. Ajuda, ajuda a pagar. Ajuda a pagar. Ele tá à solta. Ele tá à solta. Ele tá à solta. Mas ele tá à solta. Mas, mas... Mas ele tá à solta. Mas ele tá à solta. Ele tá à solta ou não? Ele tá à solta ou não? Tem que ver se ele tá à solta. E aí vídeos engraçados, ó, duas pessoas novas entrou, mano Ele tá solta ou não? Tem que... É isso aí que... É isso aí que vale Não adianta se pagou dois, outro pagou três Olha aí, olha aí Não tá solta? Vê aí, mano Quem pagou, vê se tá solta Samu, vê Vê, vê se tá solta Ele tá solta Pronto, ele tá solta Boa, 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 boa Vou pegar um barco aqui, hein Vou no meu barco agora Vou no meu barco de novo Porque meu barco dá sorte Meu barco dá sorte Próximo Próximo Best Hunter Best Hunter Cadê meu barco? Eu vou pegar aqui meu barco Não veio Acho que tá cheio ali Próximo Próximo E aí, João Luiz Lope Tá lotando, mano Os caras conseguiam entrar aqui, mano Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar agora Pegar outro barco Aquele barco não tá deixando Agora vai Best Hunter Aê, mano Vou no meu barco Vou no meu barco Porque minha internet não cai, mano Deixa aqui Sai, 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 sai Não, não, não Ah, mano É, troll Já vou tirar esse Edison da amizade, hein Esse Edison já tá pedindo pra tirar a amizade dele, hein Ixi, mano Esse cara já tá pedindo pra perder a amizade, mano Os caras gostam de perder a amizade rápido Não sei por quê Não sei por quê, mano Não sei por quê Não sei por quê Tem uns caras que gostam de perder a amizade bem rápido Beleza, filha do céu Não mexe no barco, filho Deixa o barco aí Deixa o barco aí Vou esperar, hein Dois minutos Dois minutos Não demorem pra não reclamar Bora Bora, vai Dois minutos Não demorem pra não reclamar Bora Entra, entra, entra Tchau, Jean Boa noite, meu amigo Boa noite Falou, Tuca Boa jornada, YouTube Falta só você colocar uma pessoa Ó, louco Fala isso Não, naruto Oi, Paulinho Masuco Tudo bem? E aí, Neta E aí, Neta Mayone diz Não me tira o DDD Porque sou o Edison Tá bom, Edison É nóis Tô chorando Pode ir pra alguém sair Ó, mano Duas pessoas já saíram Não, não tem problema Não tem problema Duas pessoas já saíram Duas pessoas já saíram Ó, duas pessoas já saíram Vamos Cadê? Logo Mano do céu Cadê? Cadê? Os cara Entra Entra e não vem Meu pai do céu Dois minutos e vamos Dois minutos e gol Vai Dois minutos e gol Daí não adianta ficar bravo, irmão Daí não adianta ficar bravo Ai, porque não consegui entrar E aí, ADM Mano Acabei de resetar agora, hein Nesse exato Salve, Isaac E aí, Neta Mano, o meu é palhaco Underline e Tuca Tuca, você começou a jogar É Praticamente um ano Que jogo o Block Street, mano Praticamente um ano Que eu jogo o Block Street, mano Não faz muito tempo assim, não Um aninho Mais ou menos Mais ou menos Pra menos, viu Vamos logo Vamos logo, T-Rex Vamos logo, T-Rex Tá enrolando Vamos logo, T-Rex Tá enrolando Ô, rapaz Mano do céu Vamos, T-Rex Bora, meu filho Vamos, meu Rex Vamos Vamos, ok Ok Mas Vai logo Ok Mas vai logo Tô esperando Vai, tô esperando, hein Tô sendo meu amigo Ainda, hein Tô esperando Aê, Caioção Tudo bem Caí Calisson Alguém tem Buda Beleza Vou tentar Tenta aí, mano Que a beleza já tá agora Tudo bem, Calisson E aí, João Luiz Lopes Bad Entrar na live Por quê, mano? Não fica triste, não Vou jogar How Star Wars The Friends Tchau Tchau, meu amigo Pichincha Deixa eu entrar aí Eu pago Já pagaram Boa noite, senhor Desculpe pelo atraso E aí, deixa eu dar um Tudo bem Ah, tá Lof Não sei o que é um talof Vai, vai Ó, o cara virou já Ó, o cara já virou Marine Vamos Eu espero Ele vir aqui, hein Cadê, cadê Eu fico no barco É, é É o Deiegos Deiegos Que vai dirigir Deiegos Deiegos Que vai dirigir Beleza Calma Espera, meu amigo Espera o amigo Um dia pode ser você O atrasado Espera o amigo Um dia pode ser você O atrasado Vai Espera o amigo Um dia pode ser você Que tá atrasado, irmão Entendeu? Oi Manda salve para o meu amigo Miguel Salve, Miguel Tudo bem, Miguel? Como que você tá? Seja salvado Aqui no canal do Tuca Gamer No meu canal tem torneio de Robux Eu sorteio contas, mano Tuca, eu vou dormir Infelizmente Boa noite, Victor Bom descanso, mano Tuca, aceita lá Aceita, Isaac É claro que eu aceito Aceitei, Luffy Você é o Luffy? É, se é o Luffy Eu aceitei Fala, João Luiz López Pode, Endel Se você conseguir entrar Um Endel Se você conseguir entrar Você vai Aí o T-Rex chegou Deixa eu ver T-Rex Não vi se o T-Rex chegou Cadê o T-Rex? T-Rex tá vindo de ré Deixa eu ver Um salve para o amigo Enzo Enzo Deixa eu por aqui Trocar de item Deixa eu ver Trocar de item Deixa eu ver quem que tá faltando Deixa eu trocar aqui de item Que par Cadê? Cadê? Deixa eu ver quem que tá faltando Ah 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 Não tô conseguindo enxergar ninguém Acho que não tá faltando ninguém Ah, tá vindo lá um Zuin Um Zuin tá vindo ali, ó Zuin Tá vindo ali, ó Eu vi, eu vi, eu vi O cara tá chegando O cara tá chegando Eu vi Tem um cara vindo Tem um cara vindo D-R-O-B-K E o D, ó Aceitei dois aqui Aceitei mais dois, hein E aí E aí Robroquias Dobeza Robroquias 99 E aí Tuca e os gatos Tuca e os gatos, irmão O nome do cara é Tuca e os gatos Não tem nem lugar pra mim sentar, mano Tem nem lugar pra mim sentar Ai, mano Tem nem lugar pra mim sentar Ai, mano Aí, pronto Agora vai Agora vai Tuca e os gatos É o nome do cara, irmão Tuca e os... Ai, ai, Wendel Ô, voz borboleta Nossa Voz borboleta Oi, fala Tudo bem, voz borboleta Me charar Aí, meu charar Tudo bem É, meu charar O cara, hein Oi, voz borboleta Tudo bem Tuca Oi, voz Tudo bem Robroquias 99 Arthur Henrique Tá cheio Acabei de resetar É biscoito gamer Hum, que delícia É biscoito, ó Wendel Cadê o server? Mano Está aí, ó É só mandar pra minha amizade Palha com a Nelana e Tuca Que eu aceito todo mundo, mano Beleza Eu tiro amizades aqui Adiciono pessoas novas Eu sempre abro espaço, mano No meu canal tem espaço No meu canal tem espaço Eu só tenho que remover pessoas Que estão aí, ficar, mano É duro Eu lembrar o nome De 5 mil pessoas, mano O cara tem que ser O Einstein Do Roblox De lembrar nome Eu não sou Então é difícil Então eu tiro amizade Adiciono pessoa nova Tiro amizade Adiciono pessoa nova É um trabalho sem fim É um trabalho sem fim Aí, Própolis Mano, ó Própolis Chegou, mano Não faz isso Não, Própolis Eu sou da paz Própolis Ô Própolis Faz isso não, hein Própolis Sou da paz, hein Eu passo na outra Boa E aí, Isaac Não vou poder jogar Poxa, Isaac Por quê? Tuca, qual vai ser a próxima live? Não sei, mano Não sei Não sei E aí, control E aí, Dete Duarte Aceita, por favor Aceito E aí, Pedro Ícaro Mexarar E aí, Paulinho Mazucco Tuca, você pode me dar uma buda Meu, só E aí, João Luiz Errou bloques Pedro Ícaro Enzo Falou Tuca, deixa eu entrar no meu amigo Foca, está no cérebro Ah, mano Tenta entrar, mano Tenta entrar aí, cara Você que tem que tentar entrar Mano, eu não consigo, mano Eu abro espaço pra todo mundo, mano Eu abro espaço pra todo mundo, mano Se cair, não para mais, hein Se cair, não para mais Se liga Se liga, hein Se liga Se cair, não para mais, hein Vai no meu aí, ó Vai no meu lugar Pega o meu lugar Pega o meu lugar aí Aí Pega Ah, eu caí Agora eu que caí Ah, deixa eu tentar subir ali em cima Oh, oh, oh Aqui Ah, que difícil subir ali em cima, irmão Subir ali em cima é muito difícil Pera aí, deixa eu subir lá em cima, moço Deixa eu subir lá em cima Aí Não vai faltar espaço Porque está faltando espaço ali Aí, aí Pronto Aí, ó O cara fica sentado Agora senta Agora Agora Senta Não tem espaço Agora senta aí Eu fico aqui Pode ir lá Cai aí, moço Cuidado aí Cai aí Aí, tuca dos gatos Deixa eu ver sua roupa do Roblox Deixa eu ver sua roupa do Roblox Deixa eu ver E aí, Vinícius Já mandei pedido Adiciona sim Aí, Própolis Não me rouba E aí, Valdir Ó, vou mostrar aqui minha roupa Essa aqui, ó Deixa eu trocar, ó Ainda bem que você falou, mano Eu estava com o item errado aqui, hein Deixa eu pôr a coroa Que é melhor Aí, a coroa Deixa eu tirar o Jota Esse sou eu, ó Esse sou eu na camiseta O Roblox deixou eu Botar uma foto aqui, hein O Roblox deixou O Roblox é legal comigo E aí, Vinícius Oi, Paiasso Control Tudo bem? Tchau, ganha Vou ter que ir Boa noite, Pedro Eu já mostrei Tá aí E aí Vambir Bastos Palhaco Underline Tuca Já mandei pedido Ok, Própolis Não me hackeia Por favor Roblox Por que você está trece? Boa, Wendel Você foi demais Você foi demais, Wendel Bora, ó A galera está subindo aqui Vai começar a cair, hein Estou vendo a começar Eu estou aqui, mano Mas eu não caio, irmão Eu sou profissional Eu nunca caio Eu nunca caio Ó, tem espaço lá pra sentar Eu saí de lá pra dar espaço pro cara, né O cara não falava O Tuca não tem o espaço Eu caí porque não tinha a cadeira Tchau Vai, Wendel Conseguiu entrar, Wendel? Entendeu? Conseguiu? É, Tuca Você tem alguma espada mítica? Mano, espada mítica Eu acho que eu tenho Deixa eu ver Eu tenho essa aqui que eu estou É a Dark, né Dark Blade Eu tenho a Slyler Eu tenho essas aqui, ó Essa aqui que eu tenho, mano Essa aqui, mano Essas aqui que eu tenho E aí, João Gamer Vai parar o CA2 Como que vai parar? Não vai ter mais CA2? Ajudando o que é pro Aplis? Oi, canal do Morazi Você pode me dar uma felta? O que é uma felta, mano? Não sei o que é feito E aí, caçadora de recompensa? Não, não me caça, por favor Não Você é PVP Valendo conta Vixe, valendo conta Oi, Pedro Salve Lembro Salvado Como que você está aí? Vinícius Rocha Mano, eu vou citar todos os pedidos Né, mano? Tá Tuca, como você vai fazer outro server? Vou Tuca, manda salve E aí, caçadores de recompensa Já dei salve, cara Dei salve Antes de você pedir Me aceita, me dá Fala, Ian Lucas Tudo bem, Ian? Mano, é só mandar Palhaco, Underline Tuca Que eu adiciono todo mundo Tá, mano? Eu adiciono todo mundo Adiciono todo mundo aqui Todo mundo mesmo Adiciono todo mundo Mano, beleza? Adiciono todo mundo É só mandar pedido lá Que eu vou adicionando todo mundo É só vem É só vem É, rapaz Só vem com nós Que com nós Nós vai mais longe Bora lá Tô tirando amizade aqui Pra adicionar vocês, hein? Tô tirando amizade aqui Pra adicionar vocês Isso Vixe, eu caí Eu tava olhando os comentários E caí Meu Roblox travou Bora Ah, foi o C.E.B.S. Que derrubou nós Hum, eu caí Por causa que eu tava olhando os comentários Hum, agora eu não vou cair mais Porque eu vou sentar, hein, mano? Foi mal Foi mal Meu Roblox travou Tá lagado Tá lagado Tá lagado É que eu abri 20 páginas Do Roblox Pode ir que eu alcanço Pode ir Eu alcanço Não tem problema Tô voando Pode ir, pode ir Pera aí, não Não espera eu, não Pode ir, pode ir, moço Pode ir, moço Não precisa esperar, não Pode ir, moço Pode ir Que eu alcanço Pode ir, eu vou alcançar Já vou adicionar todo mundo, mano É só ter calma É porque eu tenho que tirar um monte de amizade, mano É difícil Tirar um monte de amizade é difícil Aí, vai, vai, vai Boa, boa, boa Tô chegando Foi mal, foi mal Me perdoem Me perdoem, por favor Me espera, me perdoem Eu prometo obedecer as regras do servidor Eu prometo obedecer as regras do servidor Eu prometo ser uma boa pessoa Ai Vai cair errado de novo Deixa eu ver se eu entro aqui dentro Aqui, ó Que vai ter que ser o jeito Não tem mais nenhum banco pra me sentar, mano Ó Os caras pegaram todos os bancos E o barco é... Ah, o cara perdeu, eu pego, hein Se o cara perdeu o banco aqui, eu pego, hein Ah, peguei Obrigado, The Rocks Ó, tô tirando os pedidos aqui, hein Tô removendo pedidos de amizade aqui Aceitando os novos, tá bom? É só ter calma Que eu tô adicionando várias pessoas aqui, mano É só ter calma Que eu tô adicionando várias pessoas Se você ter calma Eu adiciono você também, beleza? É só ter calma Todo mundo aqui tem espaço Então tô tirando aqui, ó 20 amizades Pra adicionar os novos que tá chegando Então você quer jogar comigo? É palhaco Underline Tuca Está aí fixado nos comentários, beleza? Beleza, mano Eu tenho que ensinar minha filha a trazer água pra mim Quando eu aprender Ensinar minha filha a trazer água pra mim Vai ser bom Vai ser bom Quando ela começar a trazer água na mão do Tuga Vai ser bom demais Ai, tô morrendo de sede, mano Na hora que eu matar esse Leviatã aqui Também vou beber uma água, hein Ó, vou aceitar os pedidos aqui agora, hein Todo pedido que foi mandado Eu vou aceitar agora, mano Todo pedido Aceitei Um, dois Nossa, tem quanto aqui, irmão? Tem tanto pedido Três Ó, aceitando os pedidos aqui, hein Tô aceitando os pedidos, mano Beleza? Aceitei outro Aceitei outro Aceitei outro Aceitei outro Aceitei outro Aceitei outro E aceitei mais um Pronto Aceitei todos os pedidos que foram mandados aqui Tá? Aceitei todos os pedidos, mano Anão Barbie Anão Barbie Também adicionei E aí, Gabriel E aí, Sunnisa Tudo bem, Sunnisa E aí, God Caramelo E aí, Valmir João Game Original Depois mataram esse bagulho Dá pra segundo o Cia Fazer o que lá? Mandei adicionar Oi, canal do Morazi Toca, me dá uma Buda E aí, Arthur Toca, você despertou a magma Já sim Aceitei todos os pedidos Você tem God Human? Não tenho God Human Não acredita, cara Essa noob E aí, Gabriel Salve para o Gabriel Elfonball Mobile O que é um jogo? É um jogo isso aí? É? Não conhecia, não E aí, Mariana Beleza? Manda lá pra mim Palhaco Underline Tuca Beleza? Manda lá pra mim Que eu adiciono, mano Manda lá pra mim Que eu adiciono Com certeza E aí, Enzo E aí, Miguel Tuca, você pode me ajudar Em uma raid? Depende da raid, né, mano? A gente tenta ir E aí, Kaline Ripe Indra Aceita, por favor E aí, Arthur Já mandei Aceita, Tuca Você tá todo mundo Pode me colocar Mano, todo mundo Que conseguir entrar Vai ser bem-vindo, mano Beleza? 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 Todo mundo que conseguir entrar Vai ser super bem-vindo Ah, mano Você tá com massa Eu tô Tiro pessoas E adiciono novas pessoas É um jogo de futebol Ah, que legal Tuca? Sou Enzo Em outro celular Beleza, Enzo Eu preciso pegar, mano Eu preciso Parar um tempo Pra fazer isso Salve, Davi Henrique Santos João Gamer Original Muito obrigado, Tuca Sabia que eu tenho um canal É por causa que eu queria Fazer uma trade contigo Ó, mano Vamos fazer aí Vamos fazer uma trade, cara Depende aí, né? Consegue Ah, não LufiCode, não Eu não vou dar Oi pro LufiCode Manda Salve, Davi Henrique Aí Kaline Palhaco Andrani Tuca Meu nome Você tá no condo? Você tem que sair Não, mano Pode caçar em condo Não existe isso não Se alguém pagou Já dá Tuca me ajuda Ajuda a Hide Dog E aí E aí Mini Dark Tudo bem? Como que você tá? Aí Matheus Vai spawnar Levi Aí Arthur É... Tuca Tem Dog Tenho O LufiCode O nome do cara O nome do cara Não é do Flávio Da Silva Santos Só faltou Leonardo Da Flávio Da Silva Santos Sauro Tem Dog Tem Qual o seu nome? Palhaco Andrani Tuca Está fixado nos comentários Fixado nos comentários O meu nome, mano Ô Gabriel Ô Gabriel Me dá Eu sempre quis ter um anjo No Roblox Eu nunca tive Um amigo Ah, nós somos amigos Então para sempre E aí Gabriel E aí Leonardo E aí Tuca E aí LufiCode Olha lá meu vídeo, pessoal Meu vídeo, mano Do LufiCode Ficou muito legal, mano Ficou um vídeo Muito top, mano Se eu fosse um cara Muito famoso Era um vídeo Que ia dar milhões E milhões Porque ia ter muitos inscritos Todo mundo ia assistir E aí Manda salve Pro Pichin Xinja Que nome, mano Difícil de falar Aí Arthur Moreira E aí Davi Vídeos Ó Opa Tuca do Tucano Ó Boa, boa Vou dar o nome Para Tuca do Tucano Palhaco Underline Tuca LufiCode Tem medo de uma criança É mesmo Tuca Quero Tuca Quero te dar uma Ah, mano Eu não acredito Mini Dark Todo dia Chega alguém lá E fala isso E eu não acredito mais, mano Eu já perdi a paz Por favor, vai para o segundo Depois eu vou, mano Nossa, mano Minha garganta está seca E aí O Velaro Tudo bem? Me adiciona, mano Manda lá para mim Palhaco Underlife Underline Tuca E aí dicas de jogos Me dá uma dica de jogo Para mim gravar no canal E aí Juliana Lobo E aí Valmir Bastos Tudo bem? E aí Oi Tandiro Tá acamado Deixa eu pegar o vídeo Aqui, mano Meu vídeo ficou muito legal Vocês tem que assistir, mano De verdade, mano Vocês tem que assistir Tira um tempinho hoje Vai lá assistir o meu vídeo, mano Meu vídeo ficou muito top, mano Deu um maior trabalhão, mano Para gravar Para enganar os caras Para editar, mano Deu um trabalho Um trabalhão Um trabalhão Olha lá depois, ó Tá muito legal esse vídeo, mano E aí dicas de jogos Me dá uma dica Eu posso Ah, mano Eu não acredito mais, menina Eu já me enganaram Já me enganaram Uma cinquenta vez na live já Tuca, você pode me dar a Buda Comiais em cima de Ah, mano Acredito que você fez isso, mano Ah, ele não ficou de não Você vai mencionar Mediciando Sim, mano Manda para mim lá Palhaco Underline Tuca, mano Vocês tem que mandar para mim Palhaco Underline Tuca, beleza? Palhaco Underline Tuca, mano Palhaco Underline Tuca Que eu adiciono todo mundo, mano Eu só estou abrindo espaço aqui Porque eu estou com duzentas amizades de novo Entendeu? É só mandar, mano É só mandar Que eu estou com duzentas amizades de novo, mano Porque é assim Eu tenho que tirar pessoas E adicionar pessoas novas, entendeu? Então é difícil, mano Eu vou lá Tiro dez pessoas Daí eu tiro mais dez Daí eu adiciono mais vinte Daí eu tiro mais quinze Daí eu adiciono mais trinta E aí vai, entendeu, mano? Mas é só mandar, mano Só vai mandando Algo que eu vou aceitando Vou tirando e adicionando Vou tirando Olha, vai morrer aqui, hein Vou tirando e vou adicionando, mano Só vai mandando Peraí, pessoal Preciso olhar o jogo aqui Senão eu vou morrer, peraí Porque às vezes eu estou aqui, ó Tirando amizade Vendo a live Respondendo vocês Então é muita coisa, mano É muita coisa mesmo, mano Mas me segue, mano Sempre segue o meu perfil Segue o meu perfil Porque isso ajuda vocês A entrar em servidores públicos Quando eu estiver Daí nem precisa ter minha amizade, entendeu? Daí é só me seguir e entrar, mano Em servidores públicos, tá ligado? É que é servidor privado É o problema, irmão É servidor privado Ó, estou tirando Um monte de amizade aqui, ó Mas um monte Um monte mesmo, ó Agora eu vou adicionar os pedidos, ó Adicionar os pedidos aqui, ó Já tem um monte de pedido, mano Tem um monte Mas um monte mesmo de pedido, mano Vocês não estão ligados, irmão É um monte de gente, cara E aí, João Gamer Oficial E aí, Mariana Já mandei Vou adicionar Me aceita Sim, mano Estou tirando os amizades E aí, Zakakaru E aí, Enel E aí, nossa Muita mensagem Estou tentando ler Vai estar difícil, ó E aí, Gabriel Dobroca Esfruito E Luffy Code Posso te dar uma? Ó, o cara vai dar uma conta Por favor Me dá uma T-Rex Ó, nem tem T-Rex Luffy Code Tu vai ficar sem conta Porque não Ai, me aceita Mano, estou aceitando Só tem que esperar Porque estou tirando amizades Para adicionar É, entendeu? Estou adicionando pessoas, mano Estou adicionando pessoas Só ter calma, mano Estou tirando pessoas Para adicionar outras, mano Então demora um pouquinho É só ter calma Se vocês ter calma Vai dar certo, irmão É só ter calma Que vai dar certo Que eu vou adicionar Todo mundo Todo mundo, mano Todo mundo Todo mundo Só estou tirando amizades aqui Porque eu não aguento mais tirar amizade Já estou ficando maluco De tanta amizade Que eu estou removendo, irmão Estou mais tirando amizade Do que adicionando É, né Desconectados Deixa eu tirar aqui Chico Tico Dá o nome do cara Tem outro cara que é Loli Tem outro cara que é CCC Tem um que é Super Edu Tem o nome de um cara Que é Hippie Sharkzinho Tem um tal de Shatteratorzinho Tem um Tzinho YouTube Tem um Talme RX Tem um Hippie Otisaco Sai fora Tem um Tessil Zoyo Ah, mano É o nome dos caras, irmão Só os nomes estranhos Estou tirando amizade aqui, irmão Vai dar certo Vai dar certo Estou tirando amizade Para adicionar Meus amigos novos Que chegaram Mas agora vocês vão ter que esperar Porque eu tenho que ajudar A matar o Terror Shark É a minha obrigação Minha obrigação É essa Uma das minhas missões É matar esse fulaninho aqui Porque eu estou com muito dano Então se eu estou com dano Eu tenho que acertar o cara Já que tem Buda aqui Cadê ele? Tá ali Tá ali Tá ali Bora 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 Cadê ele? Cadê ele? Tá lá Tá lá Tá lá Tá lá Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Nice 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 Acertei Acertei Cadê ele? Cadê ele? Tá lá Isso Manda um V nele Manda um V nele Aqui 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 Mano Z Mano Z Mano Z Mano Z Que não é destrói rapidão Só vamos Só vamos Só vamos Vixe aí ele morreu mano Aí ele caiu na lava Aí ele está lavado mano Aí lavamos ele Lavamos ele na pancada Boa 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 mano Estou tirando amizade aqui Aceitando os novos Estou tirando amizade aqui Aceitando os novos É só ter paciência Paciência de Jó Quem tem Não sou Cadê? Nossa mano Lá lagando aqui mano Simão de Senhor Gitter Eu abri 30 páginas No Groom Aqui Para tirar as amizades Daí está travando É o Google Chrome Ai 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 Calma pessoal Para um pouco com isso Deixa eu entender O que está acontecendo Aqui nesse barco Aí Estou tirando as amizades Aqui agora Estou adicionando as pessoas novas Pessoal Tem que ter calma Pessoal Vocês querem jogar Super bem vindo Mas tem que ter calma Beleza Tem que ter calma Tem que ter calma Aqui Porque eu tiro amizade E adiciono Eu tiro a amizade De novo Adiciono mais gente Eu tiro a amizade Adiciono mais gente Aí ó Agora vou adicionar Pedidos Pedidos de amizade Tem 9 aqui Para adicionar Estou adicionando os 9 Que tem aqui Ó 9 pessoas 9 pessoas 9 pessoas Ai aceitei tudo Aceitei todos E ai Caline Fala comigo E ai Isaac Aceitei E ai Jean Lucas Tu cantou uma camisa Do Flamengo Ai Flamengo Ah desiste não Letbargerzinho Kakishik Shriken Ai Shikren Beleza E ai Davi E ai Jean Tudo bem Como é entrar no seu server Só mandar um nick Para mim Palhaque Ah não Vai me aceitar Mano Vocês tem que ter paciência Pessoal É muita gente Mano Não é assim Eu aceito uma pessoa Eu não estou aceitando uma pessoa Mano Eu aceito por dia Mano Eu aceito mais de 100 pessoas Por dia Eu tiro amizade De umas 100 pessoas Eu adiciono umas 100 pessoas Você tem que ter calma Mano E lembrar que tem delay Na live Você está falando Aí tem um delayzinho Do próprio youtube Que é para proteger vocês Né Para proteger vocês E proteger a mim Para se eu falar uma coisa Muito feia Ou se acontecer uma coisa Muito feia Eles fazem isso Para proteger as lives Pessoal Então Calma que eu adicionei Todo mundo Valeu Kaline Tu quer me dar uma dog 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 Tô no Meu level 238 Que legal Calma Silva E aí Juliana Lobo Tudo bem Juliana Lobo Cadê 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 O dicas de jogo Cadê a dica que você ia dar Aí Arnaldinho Como você está Tuca Pede para quem não está No barco Sair do céu Os caras não saem Os caras é fogo Era para sair Mas os caras não saem Porque os caras têm esperança Os caras têm esperança Do servidor cair Tá ligado Por favor Já aceitei todo mundo Mano Ai mano Preciso buscar uma água Ali Tô morrendo de sede Mas muita sede Eu comi um lanche De calabresa Com bacon Ali Um hot dog Duplo De calabresa Bacon Mano Que negócio Bão Você depois Oliveira Pode jogar comigo Você nunca vai Adicionar Seu Aruba Palhaço Underline Sem o Cedilha Sem o Cedilha Mariana Oliveira Não tem Cedilha Aí não Tá É o que Dog Tu que vai Tomar água Cara Tô morrendo de sede De verdade Eu comi um x-duplo Cachorro bacon Mano Calabreja Nossa mano Era desse tamanhão Lanchão sim Tinha quatro Salzichas no bicho Tinha carne moída Tinha bacon Calabresa Queijo Muita maionese Mostarda Pensa num lanche Bom mano Pensa num lanche Bom demais Me adiciona Manda lá Caline Oi fã De Bloxfruit Mano Todo mundo Que mandou pedido Eu já aceitei Só tem um tal De Knight Aqui Me adiciona Já adicionei Todo mundo Mano E aí Naldinho Mano Não aparece Logo O 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 Nossa A gente Estamos Na distância Máxima Irmão Nossa Mano Não é A hora Mandei O pedido Demisade Tuca Eu fiquei Sumido Porque eu viajei Para os Estados Unidos Meu primo E eu quero Tem dúvida Eu tenho oferta Ó Esse Sou eu Como é a sua skin É um palhaço É um cara Que tem uma roupa De palhaço Beleza Palhaco Underline Tuca Tem mais nenhum pedido Aqui não Ah tem mais um Tal desouro Mano Vou buscar água ali Nem que eu caia do barco Não é preciso buscar água Mano Eu tô com muita sede Ah não vai dar Agora eu tenho que matar O Terror Shark Droga Tem que matar o Terror Shark Agora Nem janta Cadê ele Cadê ele Não tô enxergando Cadê ele Cadê ele Acho que tá aqui Acho que eu acertei Nossa Como que eu errei ele ali Como que eu errei ele Terror Shark Tem uma disposição Mano Pra afundar barco Que eu vou falar pra você Cadê ele Cadê ele Já não tô enxergando Mais nada aqui Ele tá ali né Ele só pode Tá lá Não tem outro lugar Pra ele tá Ó Ele tá indo lá Pro barco Olha que abençoado Tá lá Tá lá Tá lá Tá lá Nice 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 Aí sim Aí eu dei dano Nossa Ele morreu Aí eu dei muito dano Olha Bora que chegou o barco Bora Mano Eu vou buscar água Quem quiser mandar pedido Pessoal É palhaco Andernal Tuca Mas eu preciso buscar uma água Irmão Tô morrendo de cedo Não tem como não Eu já continuo Já venho Já venho Já venho Já venho Tô morrendo de cedo 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 Tchau. Nossa vida. Foi a melhor água que eu já bebi em dias, em semanas, em séculos. Mano, que água boa. Ai, mano, que delícia essa água que eu bebi. Pô, você não me aceitou. Ô, Tandiro, manda o seu nick pra mim, Tandiro. E aí, Natan? Natan, manda o seu nick. Meu nick é Palhaco Underline Tuca, mano. Tá lá em cima, lá, mano. Acho que você tá mandando errado, Tandiro. Tandiro, manda o seu nick pra mim. Vou procurar você. Palhaco Underline Tuca. Você tá mandando errado, Tandiro. Só pode ser isso, Tandiro. Não tem como. Ai, Manel. Deus te abençoe, Tuca. Agora eu vou dormir. Boa noite, Manel. Amanhã, não sei, mano. Amanhã é o senhor da minha filha. Meia Dedê, você... É só mandar no Gamer. Manda lá. Tuca, eu não consigo entrar no seu server. Tô pensando que você está teletransportando o lugar restrito. Ó, Dicas. Explica pra você. Dicas, você não pode clicar em mim. Presta atenção, Dicas. Você tem que fazer assim, ó. Botar pra criar servidor privado. Mas você não compra. Daí você vai procurar em servidores. Daí você vai procurar o meu. Porque eu estou numa restrita. Eu estou num servidor meu privado. Porém, se você tem minha amizade, você consegue entrar no meu servidor privado. Entendeu? Isso. Palhaco Underline Tuca. Tuca, vai pra selva. Ai. Tuca, me dá uma fruta da massa. Amém. Boa noite, meu mano. Boa noite, Manoel. Deus te abençoe. Boa noite, Manoel. Você vai pro Cia 2? Talvez sim. Parabéns para sua filha. Obrigado, irmão. Bora, 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 bora. Tuca, pode pra quem não tá no barco. Vou pedir, vou pedir. Tuca, já sorteou conta hoje? Cheguei agora. Mano, sortei num vídeo. Olha meu vídeo de hoje que eu sortei lá no vídeo, mano. Sortei uma conta sim. Tuca, me dá uma fruta da massa. Tuca, eu acho que não pagaram. Pagaram sim. Tuca, os sonhos tem Buda para trade? Tenho. Tuca, me aceita? Amizade, sou inscrito? Sim, Fernanda. Cion, sim. Manda lá pra mim, palhaco, Nani Tuca. Que Jotas? Que que é um Jotas? Alguém, vamos lá. Tuca, eu descobri que Xbox não dá pra entrar porque não tem essa opção. Nossa, que estranho, Nathan. Não sabia, não. E aí, Fátima, por que não tá pra... Por que tu não me nota, mano? Ô, Fátima, tô te notando. Tá tudo bem, Fátima? Me nota. E aí, Fátima? Me nota. E aí, Fátima? Se você não ouviu agora a minha voz falando contigo, tá mal, hein, Fátima? Tuca, me dá a fruta da massa. Me coloca da jam, por favor. Vou pensar, vou pensar. Tuca, sou o QH. E aí, vai cagar? Tuca, me aceita pedido? Aceito. Vai pra selva, vai pra selva, vai pra selva. Tuca, depois que tu fazer o negócio, tu pode ir pro segundo dia. Tuca, vai sortear a conta amanhã. Não sei, amanhã vai ter live, porque amanhã vai ser da minha filha, mano. Vai ser uma correria. Não deixa o like, cheiro de... Vai, e aí? Tuca, me adiciona, por favor, seu inscrito. Sim, mano? Vem. Tu tá cheio, não vai dar pra entrar. Vai tentando, mano. E aí, Fernando? E aí, Kaline? Vai pra selva. Tuca, se eu vim pro C1, eu te dou uma... Tu, você, tu... Ó, dá uma fruta pra mim no C1, hein? Como entra no seu servidor, mano? Me adiciona aí, o palhaco na Netul que vem, mano. Tuca, tá tudo bem com você? Porque comigo tá... Tá sim, Matheus. Melhor agora com você na live, mano. Com você na live, agora ficou melhor. Mano, tô tirando umas amizades aqui pra adicionar as pessoas novas, tá? Tô tirando amizades aqui pra adicionar pessoas novas. É só ter calma, tá bom? É só ter calma aqui que eu tô tirando pessoas que não estão jogando pra aceitar as pessoas novas, beleza? Mano do céu, tá difícil, hein? Como tá difícil achar o Leviatã, mano? Nunca foi tão difícil achar o Leviatã. Nunca foi tão difícil achar o Leviatã. Nunca foi tão difícil achar o Leviatã. Mano, só tô aceitando pedidos aqui, mano. Vem aí, pessoal. Vão vendo aí se eu aceitei você, pessoal. Vai vendo, manda o pedido aí que eu estou adicionando a galera, beleza? Estou adicionando os pedidos de amizade. Ó, chegou mais quatro. Ah, beleza? Tô aceitando aqui os pedidos, hein? Ó, aceitei mais quatro aqui. Um, dois, três, quatro, ó. Beleza? Aceitei mais quatro pessoas aqui, mano. Aceitei mais quatro pessoas. Deixa eu aqui matar o Terror Shark, mano, que eu tô abandonando o time aqui, hein? Deixa eu ajudar o time aqui. Vixe, o barco já era, hein? Acho que o barco vai afundar. Deixa eu ajudar aqui. É dois Terror Shark? É não, né? Nice, nice, nice. Acertei, acertei. Isso. Cadê, cadê, cadê? Nossa, mano. Claro que o C.A. Bicha atrapalha demais, mano. C.A. Bicha atrapalha demais, irmão. C.A. Bicha atrapalha demais, irmão. Aí sim, acertei um combo bom agora, hein? Aí sim, aí sim. Nice, nice, nice. Aí, pronto. Eu acho que se a bicha aí é sumo, acho que não é real. Mano, tem outro Terror Shark, irmão. Não é possível, não, irmão? Tem outro Terror Shark, irmão. Tem outro Terror Shark, irmão. Tem outro. Cadê? Ele sumiu. Ah, eu vou matar esse C.A. Bicha aqui. O barco afundou mesmo? Vou matar esse C.A. Bicha. O barco afundou mesmo, é? Então só bora. Eu só tô adicionando todos os pedidos aí, hein? É só mandar, irmão. Palhaco, a Nernan e Tuca, pessoal. Eu só mando e vamo. Eu só mando e vamo, pessoal. Eu só mando e vamo. Vamo aí que é nóis. É nóis na fita, irmão. Nossa, bicha. Aprenda. Aprenda. Nunca mais mexer com Tuca. Aprenda. Nunca mais mexer com Tuca e sua turma. Aprenda, fião. Você afundou o barco. Nunca mais faça isso na sua vida. Nunca mais, fi. Nunca mais você faz isso, hein? Pronto. Renescia. Renescia aqui, hein? Renesciando. E aí, Dino Dino? Tudo bem, Dino Meriguedo? E aí, Fernando? Oi, sou o Guida. Tudo bem? Tuca, me pode aderir na live? Eu sou seu fã. Bah, mas não pode excluir mensagem dos caras. E aí, Alin? Tudo bem? Tudo bem, Alin X? Tudo tranquilo? E aí, Dino Dino? Comi uma ice. Que delícia. Você me manda um pedido? Já mandei, mano. Palhaco, a Ana e Tuca. Tuca não aceitou meu pedido, mano. Só manda lá pra mim. E aí, Felipe? Mano, você pode me dar uma fruta de portal? Manda lá, pessoal. E a Renan de Jesus? Só não vou mandar o pedido porque o Roblox... Ô, louco! Não acredito, Renan. Que chato, ó. Pronto, pessoal. Deixa eu adicionar os pedidos aqui, hein? Já que bugou, vou adicionar os pedidos aqui. Calma aí, pessoal. O cara me levou pra algum lugar. Já chegou esses portais. Quando eu chego esses portais, eu fico chateado, hein? Ó, tô tirando pedidos de amizade aqui pra adicionar a galera, hein? Tô tirando pedidos de amizade aqui pra adicionar a galera, pessoal. Calma aí, calma aí. Deixa eu tirar alguns pedidos aqui. Deixa eu tirar alguns pedidos. Tô tirando alguns pedidos aqui. Tô tirando alguns pedidos aqui, mano. Tô tirando alguns pedidos aqui. Tô tirando mais outro pedido de amizade aqui pra adicionar vocês, mano. É só ter calma, beleza? Se vocês ter calma, eu adiciono. Às vezes vocês ficam meio nervoso. Ai, não adicioneu logo. Ai, fica enrolando. Não é, pessoal. É porque é muita gente, mano, que chega na live, sai da live. Gente que chega. Então eu sempre tento abrir espaço pra todo mundo, mano. Eu sempre tento abrir espaço pra todo mundo jogar junto, mano. Entendeu? Eu sempre tento abrir espaço pra todo mundo jogar junto. Então, ó. Tô tirando 20 amizades aqui, ó. E eu vou ensinar todo mundo que tá chegando. É palhaco, underline, tuca, mano. E tem hora que eu paro, mano. Eu leio o chat, mano. Eu respondo todo mundo. É só ter calma, mano. Porque eu sou uma pessoa só. Vocês são mais de 100 pessoas. Então tem hora que eu não consigo, mano. É fazer tudo, mano. Mas eu faço o melhor e o possível pra responder todo mundo. Pra mandar salve. Pra trocar uma ideia, mano. Com todo mundo, mano. Eu faço o melhor que eu posso aqui. Pode ter certeza disso, mano. Até de abrir o servidor, mano. Até de abrir o servidor pra vocês entrarem, mano. Eu faço o melhor sempre, mano. O melhor sempre eu tô fazendo, mano. Pode ter certeza. Ó, tirei mais amizade aqui. Tirei mais uma outra amizade. Tirei mais uma outra amizade. Agora eu vou começar a adicionar, hein. Agora eu vou começar a adicionar a galera, hein. Começar a adicionar a galera aqui. Começando a adicionar a galera. Começando a adicionar a galera. Adicionei mais um. Adicionei mais outro. Adicionei. Adicionei mais um. Adicionei, ó. Ó, tô adicionando aqui, hein. Tô adicionando a galera aqui, hein. Ó, o NobWolf. Chuepse. Pedro. Lucas Boss. E adicionei o BrainMind. BrainMind, beleza? Adicionei tudo isso daí. E aí, Felipe, mano. Você pode me dar uma fruta do portal? E aí, Dino. Tenta entrar aí. Pessoal, tô tentando ler as mensagens. Mas, às vezes, é muito rápido, tá, mano? Tuca, acabei de ser gostoso, Luan. E aí, Alin. E aí, Chifridinho, Frox. Chifinho, Frost, Raix. E aí, tudo bem? E aí, Mariana. Palhaco, né? Tuca, eu sou novo inscrito. Eu tô no C2. Mano, palhaco, né? Tuca, falou Tuca. Vou descansar. Valô, meu amigo. Desabençoe, mano. E aí, Israel Silva. Pessoal, ó. Eu vou fazer o seguinte aqui, hein. Vou dar chuntin' down, hein. Porque não tá dando, hein. O time aqui não tá conseguindo. E tem gente que tá pirata aqui, hein. Tem gente que tá pirata. Eu vou lá pro C2. Alguém pode me levar pro C2? Deixa eu ver. Pessoal, quem é? Quem é? Quem é do C2? Vai lá que eu vou lá. Me leva ao porto. Me leva ao porto, por favor. Me leva ao porto. Me leva ao porto. Ao porto. Me leva ao porto, moço. Ao porto. Eu quero ir ao porto. Ao porto. Vai, vai, vai. Me leva ao porto, cara. Me leva ao porto. Por favor, mano. Você não pode me levar ao porto? Ninguém? Aí. Obrigado, moço. Vou lá pro C2, hein. Vamos lá. Vou lá. Vamos lá. Vamos encontrar quem é do C2 lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver quem que é do C2. Vamos ver quem que é do C2. Ficou pedindo pra mim ir lá, hein. Tô indo, hein. Tô indo. Fui. Fui. Tá difícil com essa Aldeventan. E aí, Manoel, tudo bem? E aí, chefinho? E aí, chefinho? E aí, Alenx? Tudo bem? E aí, XXT6C? Meu nome é Manoel. E aí, Manoel, tudo bem? Pessoal, manda pra mim palhaco, a Dernal e Tuca, que eu adiciono todo mundo, mano. Obrigado, ó. Obrigado, meu mano. Manda lá pra mim que eu adiciono todo mundo, mano. Manda pra mim que eu adiciono todo mundo, mano. Manda pra mim que eu adiciono todo mundo. Adiciono todo mundo. Não tem nenhum pedido aqui, não, hein. Tem nenhum pedido. Eu entrei aqui, mano. Quero ver quem que é do C2. No fim, sempre entra mais cara do C3 do que do C1. Sempre é assim. Eu tento, mas não consigo. Vai, Jota. Dá o Jota, filho. Aí, vai. Ó, tem um Fernando aqui, ó. Fernando 9929. Fernando 9929. Eu acionei. É, mano, é só mandar pra mim. É, conta pra jogar com você. Ah, me aceita o meu pedido. É Fernando. Já aceitei, Fernando. Manda pra mim, pessoal. Palhaco, a Dernal e Tuca. Qual, o Nick? Tive pedido, Tuca, meu amigo. E aí, Fernando? Isso tá fixado nos comentários. Fixado nos comentários, mano. Já aceitei, Fernando. Fixado nos comentários aí, ó. Palhaco, underline, Tuca. Tô aqui no C2, hein. Pediram eu vim. Pediram pro C2, tô aqui. Vamos ver que fruta que tá aqui na loja? Vamos ver a fruta da loja. Fruta da loja, fruta da loja. Fruta da loja, fruta da loja. Fruta da loja, fruta da loja. Fruta da loja. Fruta da loja. Vai, vai, vai. Fruta boa, por favor. Uma só. Ah, nenhuma, mano. Nenhuma fruta boa, mano. Vamos ver aqui quanto que eu posso girar isso aqui. Gira, gira, roda, roda, gira. Já me passaram a fruta. 22 minutos. 22 minutos. Ai, Tuca, você não tá percebendo aqui? Fala, Kalani. O que aconteceu, Kalini? Kalani, o que aconteceu, Kalani? Arthur, Caio, manda pra mim palhar com a Nituca. Tá cheio. O servidor enche mesmo, pessoal. Não tem como. Adicionei um tal de ferro aqui, hein? Adicionei um tal de ferro, mano. Todo mundo que tá mandando, eu aceito, mano. Tu fala teu nick. Tá aqui, mano. Palhaco. Underline. Tuca. Ele tá fixado nos comentários, mano. Beleza? Ele tá fixado nos comentários. Vou fixar de novo nos comentários lá, ó. Beleza? Pra trade, eu tenho bastante coisa aqui, hein? Eu tenho bastante coisa, mano. E aí, Leandro? Beleza? Vem pro CA1. Mas eu não tô podendo girar fruta agora, mano. Que adianto ir pro CA1 se eu não posso girar fruta? Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui o que eu tenho pra trade, ó. É, itens. Eu tô com... É, três leo. Uma dragon. Um spirit. Eu tô querendo uma kit sun, mano. Eu busco muito uma kit sun, mano. O meu negócio é kit sun, mano. Eu busco muito. Renan, se o server tá cheio. Acabei de residenciar o server, filho. Acabei de entrar nele. Ah, você vai esperar você entrar no tracia. Eu entro pra você. Beleza, Natan. Entra lá. Fica lá. Ô, tio, o senhor consegue me adicionar? Pois eu sou PS4. Tenta mandar, Alain. Vê se vai. Ou manda pra mim. Ô, Ian. Tudo bem, Reandreal? Tuca aceita a D. Deixa eu ver se chegou aqui. Ah, aceitou agora. Agora apareceu pedidos aqui, irmão. Agora apareceram os pedidos. Aí, agora sim, mano. Acho que eu vou fazer uma raid, hein? O que vocês acham? Nós vamos fazer uma raid, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá. Deixa eu tirar umas amizades aqui. E agora a gente vai fazer uma raid, hein? Vamos fazer uma raid aqui, irmão. Vamos fazer uma raidzinha. Vamos tirar aqui. Vamos fazer uma raid. Tô com vontade de fazer uma raid, irmão. Tô com muita vontade de fazer uma raidzinha. Ó, tô aceitando os pedidos aqui, irmão. Nesse momento, eu já tô aceitando os pedidos. Aceitei mais um pedido. Aceitei mais outro pedido aqui. Aí, mano. Vamos lá, mano. Aí, adicionei. Adicionei mais um. Adicionei pedidos aqui. Ó, aceitei aqui mais três, hein? Boa, mano. Aqui, adicionando as amizades, mano. Tenha calma que eu tô acionando as amizades. É duro, pessoal. É muita gente que eu coloco, que tira, que chega, que vai. Então, eu tô adicionando e tirando, meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Vamos tirar aqui. Esse daqui. Adicionar mais um pedido. Nossa, mano. Quanto mais eu tiro, mais eu adiciono. Quanto mais eu tiro, mais parece pra adicionar, irmão. É loucura, é loucura, é loucura, é loucura no caldeirão. É loucura no caldeirão do Hulk. No caldeirão do Tucão, irmão. Ó, adicionei mais a gente. Adicionei o Felipe. Adicionei o Felipe aqui, ó. Felipe 108 Wipson. Beleza? Pronto, adicionei todo mundo, mano. E Arthur, tu que você já pegou o V4? Não, mano. Meu nome é Júnior V7. Me adiciona palhaco Andernane Tuca, mano. E aí, Kaline. Tuca tem Buda. Me adiciona. Vamos fazer um tradezinho aqui agora, hein. Hora de trade, hein. Hora da trade, hein. Pedro. Pedro sentou primeiro. Vai, Pedro. Vamos lá. Domínio. E aí? Tá dominado, Pedrão? O que você quer, Pedro? Vamos lá. Vamos lá, Pedro. Vamos lá, Pedro. Shadow. O que você acha aí? Palhaco Andernane Tuca. Tanto Buda. Alguém me dá, por favor. Reinicia o server. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Faz comigo. Vamos lá. O trade Tuca me dá uma Doug. Mano, o que você quer, mano? O cara não tá dizendo, mano. O cara quer isso aqui? O cara não diz, ó. Se o cara não quiser... Ah, ele aceitou. Ó, que cara legal. O Pedro tá dando uma fruta, hein? Please, Doug. Não, não vou dar Doug. Please, Doug. Não, não vou dar Doug. Doug, não, Doug, não. Vamos ver. Vamos acabar com minhas trades, hein? Vou acabar... O King, vamos ver. Vou acabar com minhas trades hoje, hein? Vou acabar... Vou tirar um PVP, hein? Qual sua fruta preferida? A minha... É a fruta da luz. A fruta da luz é a minha preferida. O cara vai dar uma Spirit? Vamos ver se eu consigo se livrar de todas as minhas Shadow. Ah, o cara já tem Shadow. Não, aí não. Aí não ganho nada. Não, eu não quero. Eu quero trocar com outro. Eu quero se livrar das minhas frutas da Shadow. Vai, vamos ver. T-rex. Vamos ver o T-rex, vai. Shadow. Ó, tudo é Shadow. Vou dar Shadow hoje. Bota mais uma aí, filho. Não, bota mais uma aí, né? Bota mais uma aí. Bota mais uma aí, ó. O T-rex. Primeiro, pode dar uma alegrada no Tuca, vai. Vamos trocar. Aí, Kaline. Tuca, me ajuda a farmar? Depende. Me dá. Doa. Tuca. Aí, Felipe. Tuca, você pode me dar uma Doggy, uma portal? Tuca, você vai me adicionar sim, mano? Se você mandar pra mim? Não, põe uma coisa melhor aí. Só a Fênix não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai. Vou me livrar, hein? Vamos ver. Badiasweber. Vamos ver o que o cara vai fazer, hein? Bediaweber. Ó, gravity. Ó, não tem gravity mesmo. Olha, Doggy. Ó. Ah, é, Doggy. É, você vai mostrar Doggy pra mim? Você vai mostrar Doggy pra mim? Toma leopardo pra você. Você vai mostrar Doggy? Toma dragon. É, vai, vai. Me dá essa gravity, vai. Eu não tenho gravity. Me dá essa gravity aí. A dedê, Tuca. A dedê, palhaco, a dani, Tuca, mano. Ó, o cara quer trocar, hein? Cadê Bede, Tuca? Não matei isso que tenho. Nunca matei isso que tenho. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi não o que você falou. Não entendi, filho. Nossa, ele tem duas controles, irmão. Então ele aguenta ter duas Shadow. Ele aguenta ter três Shadow. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, ele tem muito slot, mano. Mano, ele tem muito slot, mano. Olha isso, mano. O cara é cheio de slot ali, irmão. O cara é cheio de slot. Ó, vou tirar aqui. Vou pôr duas Leo. Ó. Vou assustar o cara. Vou assustar o cara, hein? Ó. Eu vou assustar o cara. Vai. Aceita. Aceita. Oito. Ah, não. Até parece, né, irmão? Até parece, né? Não, Pedro. Nós já trocou. Deixa pro outro lado ali. Deixa eu ver. Até os caras ali. Os caras tá mais parados que não sei o quê. Nossa, mano. Trê Léo e Madrago. Luffy. Vai, Luffy. Eu não sei se foi o Luffy. 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 Ó, Blizzard. O cara é bom. Nossa, bem. O cara é bom. Nossa, o cara só tem fruta boa, mano. 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 Nossa, mano. O cara é bom, hein, mano. Luffy. 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 Foi você que deu, né? A espada. Espada. Foi ele. Eu acho que foi ele. Aí, espada. Eu não consigo escrever espada, mano. Espada. Ah, não foi? Achei que tinha sido ele. Eu achei que tinha sido ele. Eu ia dar pra ele. Eu ia dar pra ele. E aí, Dino Gamer. E aí, Switch. Tudo bem? E aí, William. E aí, Riandriel. Tudo bem? E aí, mano. Tudo que você aceita sua Léo por uma domínio vendo Buda e Fênix? E aí, Switch. E aí, Miguel. Tudo bem? Aí, brabo. Meu nome, mano. Manda pra mim palhar com o Underline e Tuca, pessoal. Vou tirar um PVP, mano. Eu quero tirar um PVP. Eu quero tirar um PVP com alguém, mano. Vou tirar um PVP, hein. Eu vou tirar um PVP com alguém. Vamos lá. Vamos lá. Hippie Máfia. Vai, Hippie Máfia. Vai. Vou tirar um PVP já, já. Gravit. Eu queria uma Gravit mesmo. Vai. Eu tava querendo uma Gravit. Vai, 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 vai. Eu tava querendo uma Gravit. Tuca, você me aceita uma Léo por uma domínio? Mano, eu tô procurando a Kid Sunni, mano. Eu dou três Léo. Eu dou três Léo pela Kid Sunni, mano. Se alguém aceitar, eu dou três Léo pela Kid Sunni, mano. Olha o que eu dou, mano. Três Léo pela Kid Sunni. Trocou? Não vi se eu troquei. É, deixa eu ver. Vai, vamos ver aqui. Não deu, não deu. Deixa eu ver. Aqui, um cara aqui. Vamos ver. Sai. Vamos lá. Os dois estão sentados. Eu vou lá pro Cia 3. Eu vou lá pro Cia 3, hein. Vou tirar um PVP agora, hein. Vou tirar um PVP. Vou tirar um PVP. Vou tirar um PVP. Vamos ver, hein. Vamos ver. Já vou lá pro Cia 3. Ó, já tem um cara ali, um Buda. Vamos ver quem é mais rápido, Buda. Vamos ver quem é mais rápido. Tirar um PVP, hein. Bora que é o momento que eu quero tirar o PVP com alguém. Vamos lá, mano. Eu vou escolher alguém pra tirar um PVP, mano. Eu não, né, mano. O servidor vai escolher, mano. O servidor vai escolher alguém pra não tirar um PVP, hein. Ah, é. Valendo fruta, hein. Valendo tirar um PVP, valendo fruta, hein. Ah, um PVP te valendo fruta, mano. Um PVP valendo fruta eu vou tirar ali, hein. Deixa eu ir pra cá. Ah, mano. Peguei, peguei, peguei pz. Agora vou ter que esperar. Deixa eu aqui arrumar o servidor, mano. Vou arrumar o servidor aqui, hein. Eu vou mandar o link, mano. O primeiro que entrar por link. Então vai ser por link, tá? O primeiro que entrar por link. O primeiro que entrar por link vai fazer um desafio comigo de PVP. Não importa, mano. Se o cara tiver 30 mil de bounty, eu vou tirar com o cara, mano. Valendo uma fruta, hein. Valendo uma fruta mídia que eu vou dar pro cara, hein. Então deixa eu arrumar aqui o servidor. Configurar o servidor. Configurar o servidor. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu arrumar o servidor. Atirei aqui. Pode matar, mas pode ir pra cá. Pode matar, mas daí já perde a amizade. Pode matar, não tem problema. Pode matar, mas daí já perde a amizade. Não tem problema. Pode matar eu, mas já perde a amizade. Não tem problema. Pode matar, mas já tiro da amizade. Ó, vou tirar um PVP. O primeiro que entrar é... Vou mandar um link aqui, ó. Vou copiar o link. Vou copiar o link. O primeiro que entrar pelo link é quem vou tirar um PVP, beleza? O primeiro que entrar pelo link é que vou tirar um PVP. Tô esperando sair aqui, mano. Sai o PZ. Aí não vai dar, mano. Aí não vai dar, hein. Não importa por quem, viu. Quem aparecer o nome aqui que eu morri vai perder a amizade, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô tentando pro C3, não consigo. Obrigado. Obrigado, Pedro. Você é legal. Obrigado, Pedro. Me deixa aí pro C3, cabeça de bagre. Mano do céu, para de bater, irmão. Eu tô vendo que é o Hipmaf, hein. Eu tô vendo. Vou ficar de olho no Hipmaf. Se ele bater de novo, irmão. Se ele bater de novo. Já dou a vez que ele bate, mano. Bora lá, hein. Vou copiar o servidor e vou lá, hein. Vai, 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 vai. Vai, mano. Sai o combate, irmão. Que demora pra sair o combate. Mano do céu. Olha os caras, mano. Ai, mano. Tá tirando, hein. Vou dar chute em dó aqui já. Chute em dó. Tentei, né. Os caras não deixam eu, mano. Os caras não deixam em paz. Já deixam te dar agora. Pronto. Assim os caras aprendem. Assim os caras aprendem, irmão. Ó, vou mandar o link do servidor. Quem entrar aqui, né. Vai tirar um PVP valendo fruto, hein. Vamos lá, pessoal. O chat tá muito rápido, pessoal. Não tô conseguindo falar direito. Mas eu já paro pra falar com vocês. É só ter calma. É só ter calma que eu falo com todo mundo, mano. Aqui eu sempre falo com todo mundo. Conforme dá, mano. Beleza? Deixa eu entrar aqui. Deixa eu entrar aqui. Deixa aqui. Deixa aqui. Deixa aqui. Vamos lá. Vou mandar o link, mano. Claro que sim, mano. Todo mundo pode me ajudar. Seja bem-vindo, ó. E aí, William e Alex Gustavo Silva. Como que cê tá? E aí, Matheus Henrique, Arthur Cardoso, Rian, Adriel, Fernando, Dino Gamer ST, Palhaquo, Adena e Tu, que é meu nick. William, Gabriel, live essa hora. E aí, Gabriel. Gabriel, beleza? E aí, brabo? Tudo bom, Matheus? Fã? Tudo bem com vocês? Matheus Sweet. Matheus Henrique. Aê, pessoal. Pronto, ó. Entrou só eu. Tá vendo? Os caras ficam trolando. Daí, entrou só eu aqui. Deixa eu ir pra lá. Ali. Aqui, ó. Tá vendo? Os caras ficam trolando. Entrou só eu. Deu um chute em down, mano. Não sei pra que aquela zoeira. Um monte de gente perdeu o bonde ali. Um monte de gente perdeu o bonde ali. Ah, é. Agora, mano. Vai fazer o que agora? Tu cara tirou um PVP. Falando fruto, hein. Vou fazer um PVP agora tirando fruto. Eu vou mandar o link. Os quatro, primeiro que entrar, eu vou fazer um PVP, hein. Vamos lá. Eu vou dar uns quatro e eu fecho o servidor. Eu não vou deixar muita gente entrar. Por que que acontece? Se eu deixar muita gente entrar, é, acontece que... Ó, vou dar chute, hein. Vou dar chute. Vou dar chute. Vou dar chute. Pega suas frutas. Pega suas frutas, marinheiro. 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 Vou dar chute. Pega suas frutas. Pega suas frutas. Vou dar chute. Vou dar chute, hein. Vou, vou dar chute. Pega suas frutas. Pega, pega fruta. Chute, chute. Ó, avisando, hein. Chute. Chute em dó. Chute em dó. Chute em dó. Cuidado. Olha lá, já avisei, porque os caras falam... Ah, eu tava com a fruta da mel. Você deu chute em dó. Avisei. Tá aqui de prova, hein. Chute em dó. Pronto. Agora, pessoal, eu vou abrir o servidor. Eu vou mandar o link. Os quatro primeiros que entrar, ainda vai tirar um... Eu vou escolher um dos quatro pra tirar um PVP, beleza? Então, eu vou mandar o link agora, ó. Eu vou entrar... Eu só vou entrar primeiro, pra senão entra 12 pessoas e eu não consigo entrar. É só entrar. Eu vou entrar, vou jogar o link. Vou escolher um cara aí pra tirar um PVP aí comigo valendo fruta, beleza? Porque às vezes eu perco de primeira já. Eu sou ruim no PVP, irmão. Vamos lá, vamos lá. É agora, hein. E aí, Drake, tudo bem? Doi espírito e vendomínio na sua Léo. Mas se você conseguir entrar, Drake, né? Pensa aí. Eu não consigo entrar pelo link. Tu que me ajuda, mas você consegue pela mesada. Não consegue? Mano, você tem Buda para trade? Tenho, Jorge. Tenho sim. Jorge, o rei da floresta. E aí, Mudrop. Tudo bem? Arthur Gatitos. Tu que a melisona. Mano, vou mandar o link aí. João é um gamer oficial. Maia, Mirala. E aí, Gabriela? Manda fruta. Vou entrar, mano, ó. Já vou ficar pirata. Vou mandar o link agora, hein. Os quatro primeiros que entrar. Ainda vai tirar um PVP velando fruta, hein. E vou abrir o servidor, hein. Ó, abriu o servidor. E eu vou ficar olhando aqui. Porque tá aí, eu já fecho. Entrou uns quatro aqui. Vou fechar, hein. Vamos ver quem que vai entrar aqui, irmão. Vamos ver. Mandei, 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 mandei. Vai, os quatro primeiros que entrar. E vou tirar um PVP, mano. Mandei, mandei. Mandei o link aí. Mandei o link. Mandei o link. Vai tentando entrar. Vai tentando entrar. Tenta entrar. Abri, abri, abri. Vai, 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 vai. Entra. Entra. Errou o Hippie Indra. Entrou o tal de Hippie Indra. O tal de Cross. Entrou dois, hein. Vou abrir pra entrar mais dois, hein. Vou abrir pra entrar mais dois, hein. Vamos lá, vamos lá. E aí, Fernando, como entra no link? Clica nele e vai, mano. Clica nele e só vai. Vamos lá. Abrir pra mais dois aqui. Aí, pronto. Entrou, entrou, entrou. Entrou um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Entrou cinco aqui. Pronto, 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 pronto. Entraram. Deixa eu comer outra fruta aqui. E deixa eu trocar aqui. Deixa eu usar esse aqui, porque ela tá encantada. Deixa eu trocar de fruta aqui. Deixa eu trocar de fruta. Deixa eu pegar a minha luz, porque se não for luz, eu não sei jogar. Se não for luz, eu não sei jogar. Aí, tirar o PVP valendo fruta, hein. PVP valendo fruta. Comer é agora. Agora, come. Come a fruta da luz. Aí, tira a música. Tira a música. Aê, 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 aê. Boa, boa, boa. Bora, 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 bora. Os caras entraram aqui, hein. Os caras, bora aqui. Vamos ver. Vou tirar primeiro aqui com o King. Bora. Bora. PVP, PVP, eu e King. Vai, King. Vamos lá. PVP, eu e King. Deixa eu trocar de item aqui. Ah, deixa eu ver aqui. É aqui. Boa, 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 boa. Vai, vai. PVP e o King. Cadê o King? Ah, deixa eu achar o King. Esse é o King? Salvador é o King, é? É, é. Nossa, o cara é justo Buda, mano. Eu escolhi justo o cara de Buda. Então, bora, né, irmão? Justo o cara de Buda eu escolhi. Vai. Justo o cara de Buda, mano. Aí eu sou muito azarado. Aí eu sou muito azarado, irmão. Aí eu sou muito azarado, muito azarado. Muito azarado mesmo, irmão. Bora, mano. Já vai começar o Buda que foge, irmão. Já vai começar o Buda que foge. Detesto o Buda que foge, mano. Buda que é fujão é chato, hein. Buda que é fujão é chato, irmão. Ó, vai, vai, vai. Ki, 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 ki. Ki, 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 ki. Vamos, Buda. Para de fugir, Buda do céu. Vamos, Buda. Vamos, Buda. Vamos, Buda do céu. Pode não. Pode não, meu Buda. Senhor Buda. Buda nunca pode chegar perto, hein. Buda nunca pode chegar perto, irmão. Buda chegou perto, é tchau. Vamos, filho. Vamos, filho. Vamos para a luta. Vamos para a luta, filho. Vem, filho. Você é um Budão. Isso, isso, isso. Aí. Boa, boa. Acertei. Vai, vem para cá. Ele errou, ele errou. Cadê ele? Ali, ali. Boa, 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 Buda. Boa, Budão. Vamos, Budão. Venha, venha, venha. Errei. Aqui, aqui, aqui. Acertei. Vai, 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 vai. Venha, Buda. Nice, nice. Vamos, vamos. Pega o cara, pega o cara. E dá o Z para cá. Isso. Cadê ele? Cadê ele? Está ali, está ali, está ali. Ali, ali, ali. Lá em cima. Já vai começar a voar o carma. O cara já vai começar a voar. Olha lá, 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 lá. Ô, vai para cá. Buda chegou perto e morreu. Se o Buda chegar perto, eu morro. Isso. Isso. Acá. Isso. Cadê ele? Cadê ele? Está ali. Vamos, Buda. Vamos, Buda. Hum, aqui vai estar perigoso, hein. Olha lá, ele transformou. Transformou, morreu. Acabou, acabou. Olha lá, olha lá. Tó, filho. O cara transformou o V4. O cara transformou o V4. Hum, aí eu tomei. Ah! O cara pegou o V4. Ai, eu errei o botão. Eu errei o botão. Ai, 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 ai. Errei, errei, errei. Ai, vai para lá. Eu tomei sem fugir. Ah, não. Apertei o bode errado. Ganhou a fruta. Ele ganhou, ele ganhou. Cadê ele? Ele ganhou a fruta. Ele ganhou. Cadê ele? Cadê ele? Vem. Salvador. Cadê ele? Boa, jogou bem. Ah, Buda é Buda, né, irmão? É, o King é? É, ele pegou o V4, daí eu morri. Vai, eu vou dar uma fruta para ele, hein. Dá uma fruta boa, hein. Vou dar uma fruta boa. Não, mas não precisa dar spirit, não, irmão. Eu vou dar fruta. Você vai perder, mano. Eu ia dar para você a... Eu ia dar uma portal. Não quer uma portal? Vou dar uma portal. Uma portal. Uma portal. Uma portal é boa, vai. Ganhou. Tuca, você aceita a sua dogue por uma Vene Buda? Tuca, você quer ajuda? Eu preciso pegar V4, hein. Tuca, libera aí, mano. Vou dar chute em dal e trocar as pessoas, hein. Já foi um, hein. Chute em dal e trocar depois. Chu, chute em dal e troco as pessoas. Vamos lá, chute em dal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chute em dal e troco as pessoas, beleza? Chute em dal. Chute em dal. Chute em dal. Beleza, chute em dal. Vou trocar aqui as pessoas, hein, mano. Trocando aqui as pessoas. Vamos lá, trocando as pessoas para tirar o PVP, hein. Pessoal, vamos mandar... O link é o mesmo, tá? O link é o mesmo. Vamos mandar o link de novo aqui, ó. O link é o mesmo. Vai lá, de novo, pessoal. Bora. O link é o mesmo, ó. Já dei uma fruta já, hein. Perdi. Já dei. Vamos lá, vai. Vamos, xixis. Vamos, xixis. Vamos lá. Dinossauro, ó. Tá aí o link, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fala, Dino. Não entendi. Tem oferta na Léo. Tuca me adiciona. Eu posso ir? Pode, mano. Qualquer um, mano. Quem conseguir entrar, vem. Já perdi a primeira. Já perdi a primeira. Tuca, você vai ajudar o Nukata. Se nós pegar o cálice, mano, a gente vai, mano. Tem que pegar o cálice, né, mano? Sem cálice não dá, mano. Cálice, cálice, cálice. Você me deixa louco. Mano, estamos quase 18k de inscrito, mano. Estamos quase com 18k de inscritos, hein? Obrigado, pessoal. Vocês que têm chegado novo. E aí, Rian, aceita meu pedido? Vou ver se tem alguns pedidos aqui. Nossa, mano, tem... Mano, tem 100 pedidos, mano. Eu não consigo adicionar 100 pedidos, mano. Eu tô com 200 amizades, mano. Ó, vou abrir o servidor. Ó, tem um tal de Jorge aqui já, hein? Eu vou tirar o PVP com esse Jorge. Bora, Jorge. PVP? Deixa eu mandar aqui, ó. PVP? PVP? PVP, Jorge? Vamos ver se o cara quer tirar um PVP. Se ganhar, te dou fruta. Bora, então. Se ganhar, te dou fruta. Vamos lá. O cara já tava no servidor aqui, hein? O cara entrou pro Lulink, hein? O primeiro que entrou. Se o cara ganhar, ele leva fruta. Nossa, mano, eu joguei muito mal contra aquele Buda, mano. Bora, aí, vai. Só vamos, só vamos. Vai, vai, filhão. Deixa eu ver que fruta que é o cara, mano. Tô achando que o cara é uma fruta boa, hein? Pelo jeito, hein? Tô achando que o cara é uma fruta boa ali, pelo jeito. Hum, já tomei. Já tomei o lavagadaço. Ó. Hum, hum, hum. Cadê ele? Cadê ele? Ah, é a fruta do som. É a fruta do som. Detesto essa fruta, irmão. É uma das frutas que eu menos gosto, irmão. Nossa, mano. Ai, tô jogando muito mal. Deixa eu pra cá. Nossa, mano. Ai, ai. Nossa, mano. Tô muito mal. Pera aí. Eu vou conseguir, vou conseguir. Deixa eu focar. Deixa eu focar que vai dar certo. Vai, peguei. Boa, mano. Aí. Aí, cadê ele? Tá lá, tá lá, tá lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos pra cima do cara. O cara tá ali. O Haki ligou. Vem pra cá. Ali. Hum, acertei, acertei, acertei. O X, agora é a hora do X. É a hora do X, C e V. C e V. Morreu. Ah, mano. O coisa não pegou lá, mano. Vai, vai, vai. Acertei o C. Nossa, mano. Olha o poder dele, irmão. Uh, 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 uh. Cadê ele? Cadê ele? Ai, ai, ai. Esse poder é muito chato. Aí. Aqui. Nossa, mano. Eu subestimei ele, irmão. Eu subestimei o cara. Eu subestimei o cara. Eu subestimei o cara. Aqui, morreu. Agora ele morreu, irmão. Mas não tem como, irmão. Mentir, irmão. Mentir, irmão. Aqui. Mentira. Mentira, irmão. Morri. Morri. Vou morrer. Vou morrer. Ah, mano. Eu subestimei o cara, irmão. Nossa, mano. Tô quase morrendo. Eu subestimei o cara. Ah, mano. Joguei muito mal. Pronto. Vamos lá. De novo. Vamos lá. Vai. Venha. Cadê? Ganhou. Venha, Jorge. Pegar sua fruta, Jorge. Jogou muito, Jorge. Nossa, hoje eu tô jogando mal pra caramba, irmão. Tô jogando. Bora, Jorge. Demora não. Cadê o Jorge? Aqui, Jorge. Vai. Subestimei o Jorge, irmão. Eu subestimei o cara. Vai, filho. Ó, outro de V4, irmão. Outro cara de V4, irmão. Ah, azar, viu? Só tem V4 nesse negócio, irmão. Só tem V4. Nossa, eu tô sem fruta repetida, mano. Vai, ó, Blizzard pra você. Pode dar qualquer coisa aí. Qualquer coisa. Vai, dá qualquer coisa. Dá qualquer. Não tenho boas frutas. Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa, mano. Qualquer coisa, mano. Vai, qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Vai. Boa. Vou dar shot down de novo, hein. Não tem problema, mano. Qualquer coisa. Vai, vai ou não vai? Vai, filho. Você quer mais uma aqui? Pode te dar uma Buda? Te dou. Vai. Então aqui, cancelar uma Buda aqui. Vai. Deixa eu achar a Buda. Ah, Buda. Vai. Mereceu, né? Ele ganhou. Vai. Tá aí a Buda. Vai. Manda uma fruta aí. Aê, pronto. A Buda. Ele ganhou uma Buda, hein. Vou dar shot down de novo. Vem. Shoot. Shoot. Shoot in down. Shoot in down. Shoot in down. Espaço para novas pessoas. Vamos lá, pessoal. Espaço para novas pessoas. Vai, 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 vai. Espaço para novas pessoas. Vamos mandar o link aí, hein. Espaço para novas pessoas. Ó. Espaço para novas pessoas aí, ó. 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 Mandei, mandei. Vou abrir, hein. Vou abrir, hein. Outro PVP que eu vou perder. Tá. Bora, bora. Outro PVP. Ah. Não estou conseguindo adicionar aqui o servidor. Servidor bloqueio. O servidor está travado, mano. Espera aí. Espera aí. O servidor bugou. O servidor bugou, mano. Espera aí. O servidor bugou. Meu servidor está bugado. Vixe, mano. Meu servidor está bugado. Meu servidor eu fiquei abrindo e tirando a amizade. Ele bugou. Deixa eu atualizar a página aqui. Espera aí. Mano, meu servidor bugou. Meu servidor não vai abrir mais. Meu servidor bugou. Tuca, não dá. Mano, espera aí. Meu servidor está bugado. Espera aí, mano. Oi, TF Souza. Tudo bem? Tudo bem, TF Souza. Oi, Matheus. Oi, João Vira. Tudo bem? E a Rian, Ariel. Já mandei o pedido. Beleza. Calma, Rian. Espera aí, pessoal. Meu servidor bugou aqui, irmão. Pessoal, meu servidor bugou. Não estou conseguindo abrir a amizade aqui. Como que está o seu nome? Como que está o seu nome, o Rian? Como que está? Vamos ver, Rian. Manda para mim o seu nome, Rian. Eu tento aceitar você aqui. O servidor está bugado, pessoal. Tenta entrar aí no servidor. Tenta entrar, pessoal. Palhaco, Underline, Tuca. Rian, como que está o seu nome, Rian? Eu estou tentando, mano. O servidor está bugado, irmão. Não está funcionando. Eu estou tentando atualizar ele. Deixa eu ver aqui, mano. Estou tentando aqui. Fala, Lazinho, Brian. Tudo bem? Como que você está, Lazinho? Tchau, 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 Tuca. Você é o melhor. Valeu, Luca Silva. Mano, eu não estou conseguindo entrar. Tuca, qual ajuda a despertar a minha Rumble? Riandro. Deixa eu ver se eu acho você aqui, Riandro. Está bugado, mano. Eu não estou conseguindo, mano. Riandro, deixa eu ver se eu acho você aqui. Ipizinho. Riandro, não tem seu pedido aqui, Riandro. Aceitei, Riandro. Achei. Riando, né? Riando, né? Espera aí, Riando. Vou adicionar você. Pessoal, tenta entrar. Eu acho que o servidor está aberto, irmão. Eu acho que o servidor está aberto, irmão. Eu acho que o servidor está aberto. Eu acho que ele só está bugado, mas ele está aberto. O servidor está aberto, irmão. O servidor está aberto. Eu acho que ele só está bugado. Vou aceitar você aqui, Riando. Pessoal, eu acho que os caras conseguiam entrar aqui, hein? É, pedidos, Riando. Vê se foi Riando. Vê se foi Riando, ó. É, Lazinho. Falhar com a Dela e Tuca. Tuca não... Então, mano, está bugado, mano. É... Mano, está bugado aqui, mano. Então, mas, Gabi, é porque está bugado, mano. Está bugado. Então, os caras entrou pelo link, mano. Os caras conseguem entrar pelo link. Está bugado. Está bugado. Não estou conseguindo abrir o server. Acho que de tanto fechar e abrir... Acho que de tanto fechar e abrir... Bugou, mano. Bugou aqui, mano. Pera aí, mano. Eu vou entrar em outra conta aqui. Eu vou entrar em outra conta. Pera aí. Bugou, mano. Mano, eu não estou conseguindo abrir, João. O server bugou, João. O server bugou. O server bugou, mano. O server está super bugado. Então, mano. Mas ele está bugado, mano. Mano, está bugado, mano. Está bugado, está bugado. Está bugado. Estou tentando. Eu vou pegar... Vou entrar em uma outra conta aqui. Pera aí. GG, GG, Max. GG, Max. Deixa eu pegar uma das minhas contas aqui. Tem conta que eu vou sortear ainda. Não hoje. Eu vou sortear outro dia. Deixa eu tentar entrar em outra conta aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver minhas compras. Cadê minhas compras? Deixa eu ver uma conta que eu não doei ainda. Eu acho que essa conta eu não doei. Eu acho que essa conta eu não doei. Deixa eu sair aqui. Deixa eu sair. Eu tenho uma outra conta, mano. Pera aí. Deixa eu ver se essa conta eu já doei. Eu não sei. Eu não sei. Eu comprei tanta conta que eu nem sei qual eu já doei e qual eu não doei mais ainda. Ah, eu sei qual conta que eu não doei. Eu sei, mano. Tem uma conta que eu tenho certeza que eu não doei. Tem uma conta que eu tenho certeza que eu não doei, mano. Essa aqui eu tenho certeza. Eu acho que é essa aqui, ó. Essa aqui eu não doei, ó. Vou entrar em uma conta que eu acho que eu não doei. Essa aqui eu não doei. Tenho certeza Essa aqui ó Essa aqui eu tenho quase certeza Deixa eu pegar a senha dela Deixa eu ver se vai Entrar, deixa eu ver se vai Aí deu mano, manda pedido Pessoal, manda pedido pra essa conta Aqui ó, muda o nome ó, muda pra essa conta Pessoal, manda pedido pra essa conta Aqui ó, manda pedido pra essa conta Pessoal, manda pedido Pra essa conta aqui ó Manda pedido pra essa conta pessoal Pra essa conta aí ó Deixa eu ver o que que tem nessa conta aqui Deixa eu ver, deixa eu ver o que que tem nessa conta Manda pedido pra essa conta, pessoal Manda pedido pra essa conta aí, pessoal Bora, bora, bora E aí, Matheus, me dou uma conta, tô precisando Mano, se eu for doar, vou doar numa live próxima aí, tá? Não vou doar hoje não, pessoal Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Eu quero contar, por favor Essa conta é uma das contas que eu vou doar, mano Mano, eu não tô conseguindo abrir o servidor, mano Eu tô tentando aqui, mano Eu tô tentando, eu não tô conseguindo abrir o servidor Ele tá bugado, irmão, tá bugado Eu tô tentando abrir, não estou conseguindo, mano Beleza? Eu tô tentando, mano Ó, essa conta aqui é uma conta que eu vou doar, hein Essa conta aqui, ó Ela tem Soul Gitter Ela tem Soul Gitter Ela tá com a fruta da luz, acho que não tá É, ela não tá com... É, tá com a fruta da luz Ela tem, ó, itens Vamos ver Soul Gitter Brinking Blader, Cavander É, Soul Gitter, né, já falei Ela tem a fruta, spirit, venom, shadow, gravity Ó, manda pedido pra essa conta aqui, pessoal Eu adiciono nessa, beleza? É, tu que aceita, dedê, vou aceitar, mano Sim, vou adicionar, mano Peraí, deixa eu só entrar aqui pelo navegador Eu tenho que trocar de conta aqui, calma aí É, trocar de conta Trocar de conta Deixa eu entrar aqui Derek aqui Manda os pedidos pra mim, mano Manda os pedidos que eu vou aceitar Manda os pedidos, mano Manda os pedidos, mano Manda os pedidos que eu vou aceitar tudo, mano Ó, tô aceitando aqui, mano Tô aceitando os pedidos, mano Tô aceitando todos os pedidos, mano Tô aceitando, ó, aceitei Aceitei, aceitei, aceitei todo mundo, mano Aceitei todo mundo, mano Tu que me ajuda a despertar minha Rumble Tu que eu já mandei o pedido, mano Aceitei todo mundo, mano Aceitei todo mundo Vamos testar Eu vou em outro jogo aqui Só pra gente testar, peraí Deixa eu ver se vocês estão conseguindo entrar Porque esse aqui eu não tenho servidor privado, tá ligado? Mas deixa eu testar aqui, peraí Já adicionei os pedidos, mano Já adicionei todos os pedidos Deixa eu entrar aqui em Doors Deixa eu ver se consigo Criar servidor privado Criar servidor privado Eu sou o Tuca Aí, entrei aqui Deixa eu ver se vai funcionar Entra aí, pessoal Vamos ver se vai funcionar Derek, isso Beleza, pessoal Eu só tô apertando aceitar aqui Aceitar, aceitar, aceitar Aceitar, aceitar Tô aceitando todo mundo, mano Tô aceitando todo mundo aqui, mano Ó, manda aí que eu tô aceitando, mano Ai, aceitei Vamos ver se vocês conseguem entrar aqui Deixa eu tirar a música aqui Ok, aí Deixa eu ver Tem aquele negócio ainda, ó lá Tem esse daqui, né? Deixa eu ver aqui Ah, esse eu não posso Eu não posso esse daí Tem que bater final Tem que bater final Não pode, né? Aquele lá Ai, tem esse aqui ainda Ah, não Não tem mais Não tem aquele legal Não tem mais Não tem, mano Não tem mais aquele legal Manda aí, pessoal O pedido tá aí, pessoal Manda pra mim Beleza? Mano, eu aceito todos os pedidos É só mandar, mano Eu aceitei todos, mano Aceitei todos que tem aqui, ó Senso Pedro DC Redesouro Sopsap Mano, todo mundo que mandou Eu aceitei, mano Todos, todos, todos Que mandaram Eu aceitei, mano Vem aí se foi Vem aí se foi, mano Todos os pedidos eu aceitei Tuca, eu já mandei pedido Pra essa conta Manda lá Tuca Vem pro C1 Toma fruta, por favor Eu te imploro Te dou uma fruta Calma Como que é seu nick Aceita o meu Amanda Oliveira Está fixado nos comentários Meu nick É esse aqui, ó Esse nick, Amanda Ah, não tem mais pedido aqui, mano Não tem mais Aceitei O tal de Lázaro Lázaro Vai que dá mais gente aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mano Só tem 7 Vamos que dá mais, hein Só tem 7, ó Luz entrou Felipe entrou Aê, bora, pessoal Bora, bora, bora Tuca Eu já mandei Aceitei, mano Edwork Meu nick Manda pra mim, mano Aceita lá, mano Beleza E aí, doors Isso, mano Bora aqui Bora aqui jogar um doorsinho, mano Mano, eu mandei Aceitei, Lázaro Eu sei jogar Então entra, por favor E aí, manda lá Calma, manda lá Eu tô aceitando todo mundo, mano Todo mundo que mandou pedido pra essa conta aqui Tô aceitando, ó Fernando O Fernando agora Aê Boa, 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 boa É, vamos, vamos jogar um doors Vamos jogar um doors Tá noite e escuro Bom, vamos jogar um doors Tá noite e escuro É, vamos jogar um doors Não pode ter medo, hein Vamos lá Ah, adicionei todo mundo, mano Só mandar lá, mano Manda pro nick que tá aí, ó Fica só nos comentários Manda lá Tuca, é O meu Que isso Que isso, cara Tá mal, é Mas todos Todos acontece isso Manda pra ajudar A despertar O primeiro ataque Da magma Faltou só o primeiro? Qual o nome dela? Essa daí, filhão Essa aí, ó Que tá aí, ó Ó, já tem mais de 12 aqui Já vou abrir o armário, hein Vamos lá Vou abrir o armário Deixa eu escolher aqui O armário 12 players, ó 9, 10, 11, 12 Quem não foi nessa Vai na próxima, irmão Já abri Tô adicionando todos os pedidos, mano Tuca, sério que mesmo Que mereço uma conta? Manda, eu vou doar essa conta aqui, ó É que essa conta Vocês tão vendo aqui no doors, né, mano Mas eu vou doar ela, mano Ó, os caras não entram, irmão Os caras não entram Entra, pessoal Entra Cadê a galera, irmão? Entra Galera não entra Por que a galera não tá entrando? Bora, pessoal Clica Vixe, mano A galera não entrou Só 5, mano Só 5 entrou Ah, mano Só 5 entrou, mano Tô saindo, amor Ah, mano